Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a esse segundo dia de atividades do evento Caminhos da Produção Agroflorestal na Amazônia. Agradecemos a presença de todos. Nessa manhã, o nosso tema que nós vamos tratar será a bioeconomia da Amazônia. Nós iremos começar com uma palestra sobre as oportunidades de valorização dos produtos da bioeconomia amazônica no mercado europeu. E logo após, vamos dar sequência com uma mesa redonda, onde serão discutidas estratégias para o fortalecimento da bioeconomia da Amazônia. A palestra, que irá se iniciar em breve, foi preparada pela equipe da Boomer, que está aqui presente conosco, que é uma empresa francesa de consultoria em inovação agroalimentar. Eles prepararam um vídeo que nós vamos transmitir. O áudio do vídeo está em francês, mas nós colocamos uma legenda para que todos pudessem acompanhar. Ao final da palestra, a equipe da Boomer estará aqui presente para responder quaisquer perguntas que possam surgir. Qualquer comentário, qualquer pergunta, pedimos que vocês possam colocar aí nos comentários do YouTube, e fiquem à vontade. E vamos, então, iniciar a transmissão da palestra. Boa noite. Boa noite. Nós estamos hoje presentes para vocês para compartilhar uma reflexão que nós agora temos tido com a toda a equipe de saber qual e como você, industrial da Amazônia, você pode desenvolver você para construir um mercado europeu. Para isso, tenha dois questões que nos quais se você tem, é a primeira pergunta, por que parece-se que não parece-se importante que você possuiu comercializar os produtos agora, na Europa? E a segunda pergunta, é como é que é que temos que fazer? E, sótual, como é que nós, Boomer, então, prestatários de serviços e conselhos de inovação, como é que nós podemos ajudar-se nesse domingo? Então, vamos a compartilhar uma apresentação que vai ser o apoio, bem, de esta comunicação. Então, vamos se calar sobre essa apresentação. E eu volto sobre as duas questões. Por que se desenvolver agora em Europa e como fazer isso? Então, antes de tudo, o que eu vou proporcionar, é que nós nos apresentamos. Então, o Felipe Cubel, que está a escrava, e eu mesmo, o Felipe Laurent. Eu sou, então, o Felipe Laurent, o fundador da Societe Boomer. Nós estamos, em fato, presentes auprès de muitos industriels, especialmente no domínio agroalimentar, sobre um pouco de 30 anos. E então, isso faz um certo número de sucesso, um certo número de produtos que nós vamos lançar. Vamos a ir revenir apenas depois. Então, eu sou o Felipe Cubel, sou o outro Felipe de equipe. Eu sou também francês, diplomado em França e nos Estados Unidos. E eu souvien do setor industrial, agroalimentar, dentro de 30 anos de experiência em agroalimentar, e do setor fabricante, a des roles de marketing e de direção geral, nos produtos laitiers, nos boissons, nos produtos de consommação. E eu um elemento que faz que eu sou particularmente interessado por o assunto, é que eu sou mariado a uma Brésiliana que vive com eu, em França, aqui. Enfin, uma spécificidade e uma força de Boomer, é que nós temos um bureau ao Brésil, que é dirigido por Luca Valls, que é nosso consultor científico brésiliano, que é diplomado de l'universidade de USP, e também de Agro-ParisTech, que é a melhor escola de engenheiros agroalimentar em França. E a última coisa, é que, como eu disse, Boomer a sido criado há um pouco de 30 anos, 33 anos, para sermos preciso. E então, a eu, bem-sûr, a oportunidade de trabalhar com um grande número de industriais durante essa muito longa período. E a então, a chance também de poder encontrar um certo número de sucesso, ou nos clientes encontraram um certo número de sucesso através das innovations. Então, vamos apresentar tudo isso, justo depois. Então, antes de entrar no viz do sucesso, eu vou te falar, por que o mercado europeu está agora? Então, vamos explicar por que nós, 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 hoje, é o bom momento para vir em Europa para as industrias de Amazon. D'abord, nós apresentamos uma pequena foto de Europa, porque é um pequeno, porque nós, nós estamos dentro, onde você conhece talvez um pouco menos. Então, a Europa, é um total de 27 países, desde a Finlandia ao Nord, até o Portugal, ao Sud do Oeste, Chypre ao Sudeste, Irlanda ao Nord-Oeste, de grandes países como a Alemanha, a França, a Italie, a Espanha, e depois, os países escandinaves, e depois, os países que, petit a petit, têm decidido de rejoindre a União Europeia. Então, é uma grande zona feita de 27 países. Mas, esses 27 países, o que constituiu? A gente, a uma zona, então, há um certo número de princípios fundadores e que são fundamentais para ser presentes na União Europeia, que é, primeiro, a liberdade de movimento para os gente, para os dias, e para os fundos, ao través dos países. O segundo elemento fort, e que é importante para as empresas ou as sociedades ou as países, as empresas que vão entrar em sur a União Europeia, é que há uma única legislação e uma única reglamentação. Isso significa que o que é autorizado ou interdito em um país é também em todos os países. Então, é que é muito difícil de entrar em Europa para respectar algumas reglamentações, mas, uma vez que a réussi a respeito, é que é possível, é que é possível, você pode vender para todos, você pode ser presente em todos os 27 países da União Europeia. Troisième elemento específico de União Europeia, é que é a sua monnaie. Você sabe, o euro é a monnaie da União Europeia, mesmo se ela não é na 27 países, ela é na 19 países. Para a mémoção, é o equivalente do número de países que há em América Latina. Então, é como se, em América Latina, havia uma única monnaie e isso representa 76% da população total. da União Europeia. é um elemento importante, como se diz, é 27 países, uma única única zona, e é uma zona que é muito muito da União Europeia. A população da União Europeia, é um pouco de 450 milhões de pessoas, então, é mais duas vezes a população do Brasil, mas na moitida da surface. Então, é a uma boa grande zona e uma boa indica da população. Então, é um pouco uma foto demografia, há uma foto também da economia. Hoje, a tendência um pouco de esqueceria, a falar da China, a falar dos Estados Unidos, mas a Europa é o primeiro importador mundial de biens e de serviços ou, devant os Estados Unidos, devant a China e, bem-sûr, o Brasil. E, é também, o primeiro comerçante, porque, quando a addition import e export, é o primeiro comerçante, devant a China, devant os Estados Unidos e, é 11 vezes o peso do Brasil em seus comerciais. A segunda Europa, é uma força econômica, é uma força de consumo, porque hoje, com 450 milhões de habitantes, um PIB por 43 mil euros anual, isso faz que o preço da construção europeia é 5,5 vezes o preço da construção brasileira. Então, é realmente uma grande zona que merece um econômica. Então, os consumidores europeus, vamos avançar alguns elementos que a gente acredita que é o bom momento de vir em Europa, pois há tendências de fome que se tornou há alguns anos, que se renforçam com o Covid, que são que os produtos de Amazon chegaram realmente a ponto. D'abord, há uma demanda muito forte para os produtos alimentos melhores, de qualidade. Isso é a pesquisa de qualidade que é fundamental. Nós passamos de uma período muito industrial, muito produtos transformados, hoje em que nós achamos, por exemplo, produtos bio. É o grande boom dos produtos bio. Há alguns anos, foi 3% de consumação. Hoje em alguns países, são 10% ou 12%. E, por exemplo, nós vimos em 2020 que 90% dos franceses consombram de produtos bio em 2020. Então, isso significa 90% de penetração, o que é enorme. Em um país como o Alemane, que é provavelmente o mais avançado sobre esse domínio e sobre os produtos bio e a consumação de produtos bio em 2020, em 2020, essa consumação de produtos biológicos a encore cru de 23% malgré déjà un nível de penetração. Então, o elemento fundamental dos produtos bio, nós o vendemos em pouca. Deuxième elemento, é que, de la mesma forma que nós somos sensíveis à o que nós vamos comer, nós queremos um alimento que são sains. É extremamente importante. É mais importante que jamais. E não é uma moda. É o fruto da gripe avião, é o fruto do Covid. É uma sensibilidade que o que eu comece deve ser sain e de qualidade. É mais forte que jamais, e isso é para sempre. Em particular, nós temos dois elementos fortes, dois tipos fortes. Nós sabemos que 50% dos Européens, e isso é uma étude de McKinsey, focus, rechercham os produtos sains. E o aspect sain dos produtos, que devem ser bom, mas o aspect sain, é o segundo critério de achat dos produtos alimentares em Europa. O terceiro elemento, e isso nos concerne bem para os produtos de la região macro, é a recherche de produtos duráveis e a recherche de transparência. 62% dos consumidores europeus declaram que eles vão acheter des produtos duráveis, a-t-à-dire des produtos que, à la fois, respectam o ambiente, respectam as populações que se ocupam, que eles ficam, que eles cultivam, que eles produzem. Então, é um assunto fundamental. E como hoje, o consumidor busca as infos, ele guarda as etiquetas, ele vai na internet, é fundamental para ter produtos que respectam o lugar onde eles são produzidos e que respectam toda a chaîne de valor, desde a cueita, a produção, até a assieta dos consumidores. O segundo elemento, é a transparência. Como eu disse antes, os consumidores, eles gostam de saber o que eles têm na assieta. Então, eles guardam a a sua lista, a lista dos ingrédios, mas eles gostam de saber onde vêm esses ingrédios. Então, não podemos lhe raconter n'importe o que. Eles estão à la recherche de transparence, eles estão à la recherche de traçabilidade. É extremamente importante. Agora, c'est ainda mais importante, mas mais vamos falar mais tarde, quando os produtos vêm de longe, porque é mais difícil de verificar a traçabilidade quando os produtos foram feitos ou produzidos a 11 000 km. Então, são extremamente sensíveis. Não podemos agora vender produtos alimentares e proporcionar produtos alimentares aos europeus sem ter uma grande transparência, sem fazer preu de respeito de l'environnement, e das populações que se ocupam. Então, a questão que se posesse também, e é por isso que a gente pensa que é o bom momento, é que é a imagem do Brasil e da Amazonia para os europeus? Primeiro, a primeira imagem que vem, é uma imagem positiva. Eu penso que os europeus admiram a joia de viver dos brasileiros. E a percebido que o Brasil tem um estilo de vida muito mais simples que o nosso. Você viveu muito mais com a natureza. E você tem uma abordagem de vida muito mais positiva. Em França, em Europa, há problemas, há problemas. No Brasil, você tem mais ainda mais ainda mais você tem uma visão de vida que é mais saudável, que é mais saudável, que é mais saudável. O segundo elemento, e lá, isso nos concerne especificamente naquela conferência à Macro, é a percebida de Amazon. Amazon é percebida como um trésor, já como o pulmão da planeta, mas como um trésor que é preciso preservar. É um pouco a foré de origem. É natural por essence, e é completamente authentico. Então, isso é uma força enorme. Quando a diz Amazon, a diz tudo isso. Então, não precisa de falar muito. Já, o Brasil e a Amazon são de mots que são ricos de sens positivos. Então, há uma segunda faceta, que é um pouco a outra fase da peça, é a preocupação ambiental. A gente fala muito, e você sabe, da desforstação de Amazon, a gente fala do soja importado. Então, isso significa que hoje, para vender produtos em Europa, há garantir que a gente não abama a Amazon. Quando mesmo a conserva, a preserva, a proteger. Se não for mais a proteger, se ainda, se renforce e se compensa a aspecto negativo da desforstação, se ela é em outro sentido. E, em mesmo tempo, se proteger as populações locais. Então, isso significa um grande respeito da durabilidade, à la fois da nature e das populações locais. Então, isso é realmente importante. O segundo elemento, é que o Brasil é longe, então, é difícil para um Européen de verificar. E, então, é ir ao Européen para dizer que o Brasil é como é fazer, como é a feita, e a preuva, ela é lá. Então, ele precisa ser à la fois autentico, verdade, mas, em mesmo tempo, ele precisa serprudida, porque o Européu não irá fornecer e remontar a Amazon para verificar que o respeito bem a foria e as populações locais. Então, ele deve ser à la fois authentico, ele deve aportar de traçabilidade para construir a confiança com os partenários europeus. Isso é realmente importante, é a a a a fé, e essa admiração, esse amor para o Brasil e os Européens, e, em mesmo tempo, essa crainte que o faça sofrir e que o abíme a foria e as populações. Então, ele deve ser extremamente sensível a isso e absolutamente respeito. É um pré-requis. Então, o outro elemento, então, isso é, como dizia, as tendências de consumo, a percepção do Brasil por os Européens. O outro elemento, é que hoje, ele tem uma sorte de alinhamento das planas. A União Europeia tem um potencial econômico enorme, e é agora. Eu vou te expliquei porque os alinhamentos que fazem isso. D'abord, como dizia, o nível de vida europeu é é muito elevado. Isso significa que há cerca de 500 milhões de pessoas com um nível de vida elevado. Então, isso significa que são pessoas pras para pagar mais o desenvolvimento durável, o bio, é mais isso significa que as pessoas estão pras a fazer, porque provavelmente há pouco de zonas no mundo onde as pessoas estão pras a pagar por isso, então é uma verdadeira chance, isso significa que isso permitirá de valorizar os produtos que eram brutes no départ, para melhor vender. O segundo elemento, é que eu sei que o Brasil hoje se deba com o Covid, isso é, a vacinação, estamos a cerca de 22% se meus cifres são bons, da população europeia que foi vaccinada, e nós que estamos em contato com as empresas, nós sentimos que as empresas antecipam uma reprise e uma sorte do tunnel na fim de 2021, então, nós pensamos que o Covid será atrás nós ao menos no início de 2022, se não é antes, então, é o momento de colocar esses pions e de estar presente para beneficiar do decolagem e do retorno à a croissance na próxima post-Covid. Então, o terceiro elemento, faz 6 ou 7 anos que eu trabalho com o Brasil, em 2015 e 2016, ele precisava 3,50 reais por 1 euro, hoje hoje é cerca de 7, então, isso significa que, em fato, ele é uma verdadeira oportunidade para os produtos brasileiros, o taux de change é favorável, para os produtos brasileiros para serão menos chers para os europeus do que antes. Então, em resumo, para nós, e nós estamos convocados e esperamos que vocês saíram, que é o momento de ir em Europa agora. Primeiro porque é um grande mercado rico, como vimos anteriormente. Primeiro porque há um boom para os produtos sãs e o Brasil está com plein de produtos sãs e temos uma lista quase inepisada. Primeiro porque é o Brasil e Amazon, que poucos de pessoas, finalmente, em Europa utilizam. Tempo de marcas, tempo de catégories, eu penso ao Havaianas, mas, em fato, quando se chama, mas, finalmente, isso resta uma imagem, uma imagem, uma imagem que não foi utilizada comercialmente em Europa. Finalmente, um ponto fundamental, e isso é a sua grande força, é que a indústria agroforestadora de Amazon, ela é durada, ela é naturalmente bio. A gente já teve um certo número de échanges com algumas empresas da macro, a gente que a gente mesmo e a vontade de proteger Amazon, é mesmo de proteger o Amazon, é mesmo de ir ao contrário da déforestation. Então, você vai ter uma chance, porque, por exemplo, a indústria, ela é durada e ela é bio. Então, são as tendências que são atendidas por as Européens. Finalmente, como a visto, é um elemento clé, é que nós vemos os primeiros signos de sorte da pandemia do Covid. Então, estar presente agora, ele fará benefício da croissance que é inévitável lia à a sorte da Covid. Então, são todas as razões que fazem que hoje, é o bom momento. E, Filipe, vai agora você explicar a abordagem que a gente tem para ajudar as empresas a entrar em Europa. Filipe, eu te passo a palavra. Filipe, eu te passo a palavra. Filipe, a pergunta é como fazer para se desenvolver sobre os mercados europeus, para vocês, industriels de l'Amazonia. E, então, vamos ver isso um pouco no detalhe, com, d'abord, alguns elementos de rappel sobre a sociedade Boomer, sobre quem nós somos e que são nos interventions. A primeira coisa que é importante, é que, em fato, a sido a primeira sociedade a criar uma verdadeira expertise no domínio de l'innovação em França e em Europa, então, em 1987, então, há 33 anos, como a dito, anteriormente. O segundo ponto, é que, em fato, a, historicamente, trabalhado para os industriels como Michelin, como Renault, vamos a y revenir, mas, desde 15 anos a 20 anos, a pouco, a gente se especializada e concentrada sobre a industria agroalimentaria, porque isso corresponde a verdadeiros recursos nos países, e também, a nossa sensibilidade, a nosso conhecimento. Então, temos uma verdadeira expertise no domínio agroalimentar. O terceiro ponto, é que, no fim, é que, nós desenvolvemos uma mudançada de métodologia, para acompanhar nossos clientes em desenvolvimento de produtos, em adaptação, porque, enfim, há, de renovar, não há necessidade, mais não há evidência. E, então, essa mudançada, é a que nós vamos nos exportarmos a seu tempo de frente, de fazer a seu serviço, à sua disposição, e a vamos entrar no detalhe a tudo de baixo e depois. A última coisa, é que nós temos constituído, ao longo do tempo, um conjunto de experts que é muito importante, porque é evidente que, quando falamos de inovação, nós não podemos integrar dentro de uma estrutura como Boomer, não podemos integrar a quantidade de experts que nós precisamos. Nós precisamos de experts no domínio médical, no domínio nutricionário, no domínio técnico, no domínio do comercio, então, nós precisamos de expertise extremamente diferentes e que é, de fato, impossível de les integrar de forma permanente. Mas, o fato de ter acesso a um conjunto de essa nature é um ativo extremamente importante, e que nos permite, efetivamente, ter os melhores experts em cada domínio e ter a melhor prestação possível, ao longo do nosso intervenção. Então, nossa intervenção, nossa métodologia, ela se compõe em três etapas principais. A primeira fase de diagnóstico consiste, acima de analisar todos os elementos do contexto. E a vocation, o livrable dessa parte, é, de identificar os axes estratégicos, ou as opções estratégicas que podemos imaginar, e, claro, depois, de les selecionar, o que vai nos permitir a estrutura a fase de gerar de idade, a fase de criatividade ou de ideation, durante a qual vamos aportar pessoas, a solução, vamos encontrar oportunidades concreta, operacionais, com relação a esses aces que vamos identificar no diagnóstico. A terceira étape, vai ser a parte de acompanhamento de essas ideias para se desenvolver sobre o mercado. Então, vamos ajudar a transformar essas ideias, em produtos concrets para as adaptar aos besos, efetivamente, de clientes e distributores, mas também, de consumadores finais, se identificar que seja o nosso destino final. Os clientes, como eu falei um pouco antes, a historicamente trabalhado para Renault e Michelin, como eu disse antes. Nós trabalhamos também um pouco no domínio do luxo, com as pessoas como Chanel, como L'Oreal, para algumas atividades, ou no domínio alimentar como Enci, que é o líder europeu do cognac. Mas, desde uma boa quinzada de anos, nós estamos um pouco especializados no agroalimentar, porque isso nos parece ser um sector, ao mesmo tempo, onde há um verdadeiro necessário muito importante, mas também porque isso corresponde, como eu disse, a nossa sensibilidade. Então, nós trabalhamos para as pessoas como Danone, como Presidente, como O Flores de Fromage, como Le Sueur, Nomem de l'huile, Pernod Ricard, Nestlé, etc. Em termos de lançamento, nós vamos apresentar apenas alguns exemplos, porque são exemplos que nos parecem refletir um pouco a importância de uma intervenção de uma estrutura extérieure, e do sucesso, claro, que é o rendez-vous. Em todo caso, é o caso, é o caso mais importante. Então, dois exemplos para começar. Um exemplo no domínio do camembert e um exemplo, com a motte, no domínio do beijo. O que é interessante no caso do camembert, é que, na sociedade do camembert, a perdido o leadership que havia sido preso por uma sociedade concurrente, sachando que o mercado do fromage em França é um enorme e que o camembert é o mais grande do camembert. Então, é um enjeu muito importante. E então, foi muito estratégico para o presidente de encontrar esse leadership. En fait, o que a pu fazer sobre esse exemplo, é que a su conciliar uma tecnologia que o presidente maitriu, então, é uma tecnologia que existia précédente, mas nosso trabalho foi para nós, entre essa tecnologia e os desejos e atentas dos consumidores. E então, é claro, adaptar o produto e a tecnologia, para que isso corresponde particularmente bem aos atentas dos consumidores. E isso que permitiu, efetivamente, que foi o objetivo ao presidente de retrouver seu leadership sobre esse muito grande mercado do camembert em França. Deuxième exemplo, sempre sempre que o presidente, a motte de beijo. Em fato, há uma tendência muito forte em França e em Europa depuis de nombreuses anos, é o autenticidade. E a notion de autenticidade, no domínio do beijo, é o arquétipo, é o beijo que eu vou acheter sur o mercado, que é apresentado, effectivement, sob a forma de uma motte, um pequeno dôme, de certa forma. E então, com esse condicionamento, a recado essa forma de dôme, para que isso possa rappelar ao consumidor o achat do produto autentic, que ele pode acheter sobre seu mercado cada semana. Troisième exemplo, que é o de Dizy. Dizy, é a marca Yoplait, que é uma marca muito presente na França e no mundo todo, e muito aos Estados Unidos. E, em fato, ele é um a de um quente líquido. Então, o quente líquido, em tant que tel, existe desde muitas anos até antes da Europa, e no mundo, é que a particularidade é que é um líquido o menos líquido, que é um líquido, que é um tipo de líquido, e não a água no líquido. Então, esse produto é um pouco e realmente é um líquido, e realmente é um líquido, um louco de líquido. Então, também, um excelente século über Nidia. Um pouco mais um em Frasca, porque o gosto francês não é muito bom a essa especificidade, mas funciona realmente bem em Angleterre. Quatro exemplo, no domínio do sucre. A demanda da marca Daddy, ela era muito específica, a saber que o mercado do sucre era devenu um mercado de commodities, um mercado em que não ganhava absolutamente mais dinheiro, porque eram produtos completamente básicos, com nenhuma diferenciación e, sobretudo, não tinha valor adicionado. Então, o briefing da sociedade Daddy, foi bastante simples, foi de dizer, propôs-nos de produtos que possam aportar de valor adicionado e que possam permitir, de encontrar uma certa rentabilidade sobre esse mercado que é extremamente bagarrado. E então, a desenvolveu esse condicionamento para Daddy, que permite ao consumidor de ter um produto muito fácil de usar, muito próprio, isso evita de ter um sucre que coulou um pouco em um pouco do placar e que, por ailleurs, é um packaging muito esthético e, então, o que você pode deixar facilmente, em uma mesa, sem que seja, muito legal. E o resultado, é que, efetivamente, Daddy a pu encontrar de uma rentabilidade sobre essa categoria de produtos e, e, sobretudo, Daddy a pris o líder, porque eles foram os primeiros, eles foram primeiros, eles foram primeiros, eles foram primeiros a lancer o produto, e, sobretudo, eles foram, 20 ou 15 anos atrás, eles foram sempre líderes sobre esse segmento. O 5º exemplo, que é o seguinte, então, é uma rede de saladas que foi lançada por Florimichon. Florimichon, é uma sociedade que vende essencialmente no jambon, então, é uma sociedade que é especializada na charcuterie. E, em fato, o brief de o início, foi de Florimichon, que foi, de lá também, de lhe recomender de produtos que aportem de valor adicionado ao seu mercado. E, então, a aboutido a essa de saladas, então, é muito transparent, para colocar em valor, eu diria, o aspect visuel de essa gamme de produtos, que funciona, então, ela foi lançada há dois anos, que funciona muito bem, realmente, muito bom resultado. Então, é um pouco o início do lançamento, porque dois anos, é uma período ainda muito curta, mas, por tanto, nós temos, por essas dois anos, verdadeiro, resultados muito positivos. Derno exemplo, então, dois gamos de produtos lançados com o CIEUR, que é o líder em França e em Europa sobre o mercado de l'huile alimentar. Sur a imagem de gauche, nós temos, em fato, um condicionamento que, lá também, teve como objetivo de encontrar, de aportar de soluções aos besoins dos consumidores, especialmente, em dois países, no dosagem e na propriedade da bouteira. E, nós temos, com esse condicionamento, que é pouco ou pouco, é equivalente ao conceito de um condicionamento de ketchup, então, de sauce ketchup. Então, é algo que, efetivamente, respond à essas duas atentas. E que, depois, este condicionamento foi utilizado em todos os produtos da marca do CIEUR. Há três exemplos aqui, mas, claro, há muitos outros. Na imagem de droite, para terminar, nós temos lá, em fato, des huiles à gout, o que se chama de huiles à gout, ou seja, des huiles, notamment, à base de noix, à base de noisettes, à base de pistaches, à base, voilà, de todas sortes de produtos. Nós poderíamos imaginar des huiles à base de noix de Brésil, por exemplo. E o avantage de esse condicionamento, é que isso permite, finalmente, empiler as bouteiras unes unes sobre as outras, e, então, concrètement, de prendre beaucoup moins de place dentro do placar dos consumidores. Então, alguns exemplos, é interessante, eu penso, de les explicar um pouco, para ver como e como eles conseguissemug액mente com esses produtos. Bom, agora, o que eu proposto, agora, é de entrar no detalão da methança, e de rabbit hole, e de ver concrètement o que a gente proposta. Então, obviamente, esta methança que a gente vai esvação aqui, é uma methança, uma métodologia, vamos dizer, genérica, que é classique que l'on propose à nos clientes, e achando, obviamente, que em função de chacune das problemáticas, vamos adaptar essa métodologia para que ela corresponde, bem-vindo, tudo bem, específicamente aos objetivos, aos besoins de nossos clientes. Il y a, como a um pouco percebido, quatro fases, uma fase de diagnóstico, uma fase de criatividade, uma fase de desenvolvimento de produto, e, depois, o que vai ser, sem dúvida, a fase mais importante, a fase de recherche de partenaires, e, então, eu propósito de desenvolver um pouco esses quatro etapas. Sur a primeira étape, na fase de diagnóstico, vamos fazer uma análise de l'offre, a-t-à-dire, que são os que propõem os concurs que vamos vencer nos clientes, se eu posso dizer, e, depois, em complemento de isso, que são as tendências de consumo, que são os que vão os consumidores europeus hoje, que são as grandes tendências. Então, a falado, a relação aos produtos, sobre produtos mais simples, produtos dos produtos, produtos authenticos, mas podemos entrar um pouco do detalhes sobre essas tendências de consumo, para melhor elas perceber e, então, bem-jeado, para melhor ter nossos produtos em função de essas tendências. Paralelamente, vamos, vamos, também, analisar também as especificidades de seus produtos de tal forma que possamos saber quais são suas forças e suas faiblesses de forma a que que possamos, bem-vindo, confronter aos riscos e oportunidades do mercado sobre o qual vamos nos posicionar. E, então, em fato, vamos compartilhar com um grupo de trabalho interno um esquema que se chama o SWOT, um esquema que é classique, com um grupo de trabalho que vai comporter à la fois, bien-sûr, des representantes de nosso client, então, des experts de nosso client, e, puis, nós-mêmes, bem-sûr, e, em função de esse partagão, em função de essa análise, vamos poder en fazer emergir um certo número de options estratégicas que vamos nos recomendar e, em justificando, bem-sûr, a cada vez, porquê, 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 e, em relação a suas fortes e as suas as suas fortes e, em complêment, a segunda étape, a vai ser a fase de criatividade, então, vamos, primeiro, escolher as opções estratégicas que nos parecem as mais importantes, porque, finalmente, é como isso que vai nos guiar, que vai estruturar a reflexão e vamos organizar a sessão de criatividade que irá em geral, então, ele pode haver outras abordagens, mas, de uma forma geral, que irá ter a forma de o que nós chamamos um commando criativo, que é, em fato, uma reunião de criatividade, uma sorte de brainstorming, que vai rastrar, bem-vindo, de criatividade, que vão aportar as ideias, então, são pessoas que o trabalho cotidiano é de proposar as ideias, mas também, evidentemente, que vão aportar as ideias que conhecem particularmente bem o sujeito sobre o qual vamos trabalhar, e que vão nos permitir, de fazer um interesse entre os criativos e os experts, de tal forma que possamos encontrar as ideias as mais fortes e mais innovantes possíveis, mas também as mais concretas, as mais pragmaticas e mais operacionais possíveis. E nós achamos, verdadeiramente, um ponto de equilíbrio entre essas duas dimensões, o coté operacional e, bem-vindo, o coté innovante. E a terceira étape de essa fase de criatividade, será, bem-vindo, a fase de seleção, que vamos apárer, par rapport, evidentemente, aos critérios que nós auramos prédéfinidos ensemble, précédemment, então, até mesmo a fase de criatividade. A terceira étape, vai ser uma fase de desenvolvimento de produto, então, isso vai dizer, concrètement, d'abord, se jamais é necessário, porque, lá ainda, essa métodologia é tudo à fait théorica, e, depois, il faudra l'adapter, évidemment, aos besoins spécifiques de chacun d'entre vocês, quando a gente irá trabalhar juntos. Então, se jamais, a besoin, por exemplo, de adaptar a formulación de produto ou de criar um novo produto específico, porque, em certos casos, será, talvez, justificado, ou de criar um produto específico para os mercados europeus, à ce momento-là, bien sûr, on pourra identificar os centros de recherche, que seja o Nambrapa, o CBA ao Brésil, ou o INRAE, por exemplo, sobre o sol francês. A segunda étape, vai ser uma fase de trabalho sobre o condicionamento, porque, uma vez que a gente definiu o conteúdo, é preciso definir o conteúdo, é claro, então, vai ser uma colaboração com uma agência de design, e, então, lá, a, o Mata, a bastante contact em esses domaines, e, o poderá você ajudar, ao mesmo tempo, quando será necessário, a fazer o briefing, e, e, a manutenção, o agência de design, e, isso pode ser, é, o mesmo, a mesma coisa para a agência de communication, se jamais, se necessitam, por exemplo, de comunicar sobre os sociais, ou, 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 A quarta étape, que é, sem dúvida, a mais importante das quatro, vai ser a recherche de partenários. Quando a fala de recherche, é a recherche, mas é também a seleção, mas também o encadramento, o fato de manager seus partenários ao longo da nossa collaboration com eles. Que seja ao nível dos co-pac-curs, se trata-se de recondicionar, por exemplo, que são os produtos que vão chegar no mercado europeu, que seja ao nível da produção, se trata-se de produzir ou adaptar as produtos sobre o mercado europeu, ou que seja, eu diria, e isso é o mais importante, em termos de distribuição, que é a recherche de partenários para nos ajudar a acheter nos produtos ou servir de intermédiaire com os clientes distribuídos. Voilà, donc, rapidement, le type de prestation qu'on peut proposer, et donc, je repasse la parole à Philippe, pour parler des bénéfices sur le boom. Pardon, merci. Merci, merci bien, Philippe. Cette méthodologie qui est très complète et exhaustive et qui, bien sûr, s'adapte à la problématique rencontrée par le client et demandée par le client, elle apporte un certain nombre de bénéfices qu'on va voir ensemble maintenant. Merci, Philippe. Alors, à la porte, en fait, on estime cinq bénéfices principaux. D'abord, on a vu, Philippe vous a présenté un centre de succès sur le marché européen. Suivre cette méthodologie, ça augmente les chances de succès sur, on l'a vu, cette zone de l'Union européenne qui, pour vous, peut devenir des marchés vraiment stratégiques. Donc, c'est vraiment diminuer les risques et augmenter les chances de succès. Le deuxième bénéfice important, c'est le résultat de tout ça. Si on réussit en Europe, c'est qu'on construit une nouvelle activité pour vous qui sera sur le long terme. En fait, comme on aura travaillé en profondeur, on saura si c'est des choses qui vont durer ou pas et on sélectionnera les options durables. Donc, ça veut dire, c'est construire un nouveau flux de business, un nouveau flux d'activité sur le long terme et de façon durable en Europe. Le troisième bénéfice, c'est qu'au travers de toute cette méthode, cette approche où on interroge le consommateur, où on fait travailler des experts, on va devenir, vous allez devenir, beaucoup plus un meilleur connaisseur du marché européen. Et très vite après, pour continuer à le faire grandir, ce business, cette nouvelle activité, vous serez capable de penser, d'imaginer ce que le consommateur européen attend et donc ainsi devenir, quelque part, un expert du marché européen. Et si vous choisissez de le faire, d'être en fait en avance par rapport à la concurrence, par rapport à la concurrence éventuellement au Brésil, mais par rapport à la concurrence de produits importés d'autres régions du monde. Quatrièmement, Philippe a bien insisté sur ce point. Nos 30 ans, nos 60 ans d'expérience combinée font qu'en fait, on a une bonne idée de, avec quel partenaire est capable de faire quoi. Donc, on saura vous aider à choisir, à éliminer, à sélectionner. Et on pourra le faire de A à Z, à la fois pour copaquer, produire, s'il y a besoin de produire, ou transformer, et puis, in fine, pour distribuer. Donc, c'est un service complet, de la même façon qui est exhaustif, sur lesquels on peut choisir certaines parties, mais ça permet d'avoir une meilleure garantie de succès. Enfin, le cinquième élément, qui est une vraie spécificité de Boomer par rapport à d'autres partenaires éventuels en Europe, c'est qu'on a un bureau au Brésil. On a donc, on l'a dit, qui est dirigé par Lucas Vatch. Lucas, c'est un ingénieur agroalimentaire, à la fois diplômé au Brésil et diplômé en France. Et il est au Brésil, ce qui fait qu'il peut faire le trait d'union entre vous, entre les industries brésiliennes et l'Europe et Boomer en Europe. Donc, il y a un vrai flux, une vraie connexion. Et ça, c'est assez unique et c'est une force de Boomer aujourd'hui. Alors, quand on a commencé à travailler sur le sujet à macro, on a cherché, on a creusé et on a trouvé un business case assez stupéfiant, en fait, entre guillemets, assez fort, assez incroyable. Et on a regardé ce qu'avait fait la marque Ocean Spray. Alors, Ocean Spray, je ne sais pas si la marque est présente au Brésil, ce sont des cranberries. En français, c'est des cranberries. Et les cranberries, c'est un produit, c'est un fruit, c'est un berry. C'est comme l'assaï, mais c'est l'assaï, j'ai envie de dire, de l'Amérique du Nord, parce que ça pousse au Canada et aux États-Unis. En fait, c'est un produit brut, c'est une matière première. Et de ce produit brut, de cette matière première, les coopérateurs qui se sont rassemblés, ils ont fait, au fil des années, aujourd'hui, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, simplement en partant d'une matière première brute, naturelle. Et ce qui est vraiment intéressant, on verra après dans le détail, c'est que ça a mis plusieurs dizaines d'années avant d'arriver là, mais surtout, ça s'est accéléré dans les dernières années, dans les 10, 15 dernières années, et on va voir pourquoi. D'abord, Ocean Spray, c'est une coopérative de 700 producteurs qui se sont rassemblés qui représentent aujourd'hui 70% de la production de cranberries dans le monde, je pense, puisque ça pousse a priori qu'en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même 700 producteurs dans une seule coopérative. Donc, ça veut dire qu'une coopérative de 700 producteurs a réussi à faire un succès mondial. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont créé une marque. Donc, dès le début, ils se sont dit, de façon à ce que nos cranberries soient associés à une marque et que cette marque soit associée aux cranberries, ils ont créé une marque qui s'appelle Ocean Spray, dès le début, et ils ont eu cette vision stratégique de dire, de toute façon, pour rassembler et pour standardiser, pour rendre fort notre business, il faut qu'on ait une marque commune, comme on a une coopérative qui rassemble 700 producteurs. Autre élément fort, ils ont décidé d'investir de façon significative en marketing. Donc, beaucoup en publicité, mais pas seulement en publicité, donc publicité autour de la marque Ocean Spray, pour qu'elle soit reconnue, connue et associée à la cranberry, à la cranberry et à ses bénéfices, mais ils ont aussi financé de la recherche médicale pour démontrer les bienfaits de la consommation de la cranberry, donc de Ocean Spray. Ça, ça fait penser à tous les bienfaits qui ont des produits comme l'assaïne, comme la noix du Brésil, par exemple, qui est, donc on le sait tous, très, très riche en sélénium, qui est un antiexylant formidable. Donc, ils ont investi un petit peu dans la recherche médicale, de façon à ce que les gens pensent, quand je bois cette marque Ocean Spray, probablement, je me fais du bien à mon corps. Et on l'a vu, faire du bien en consommant des produits alimentaires, c'est essentiel. Donc, on voit là une vraie opportunité pour les produits d'un macron. Autre point clé du business case de Ocean Spray, c'est la valorisation de la matière première. Ils n'ont pas vendu que de la matière première, parce que c'est difficile à valoriser. Il y a des courts, il y a des hauts et des bas. On le voit, on l'a vu récemment, nous, sur le prix de la noix du Brésil, ça varie beaucoup suivant la quantité disponible et suivant la demande. Donc, tout de suite, ils se sont dit, on va valoriser. Ils ont rajouté de l'eau et ils ont vendu des boissons à base de cranberry. Et ce qui fait que ça fait des marges plus élevées. Donc, ils ont cherché tout de suite à valoriser le produit brut. Et comment ils ont valorisé le produit brut ? C'est à travers l'innovation. On le verra après avec un certain nombre d'exemples. Alors, ajouter de l'eau à le cranberry, ce n'est pas une innovation majeure, mais après, ils ont apporté de l'innovation progressivement. Et l'intérêt de l'innovation est d'un prix plus élevé. C'est que l'innovation, elle apporte de la valeur ajoutée. Elle permet de vendre plus cher, donc une meilleure marge. Elle dégage une meilleure marge que de simplement vendre le produit brut. Et surtout, elle permet d'amortir les variations des cours de la matière première. Quand vous vendez 100, une boisson, et dans laquelle la matière première coûte 20, quand elle coûte 10 ou qu'elle coûte 30, il vous reste encore suffisant de marge, même à 30, de marge 40, pour gagner votre vie et passer cette période où la matière première est élevée. Donc, l'innovation, c'est une vraie réponse aux variations des cours des matières premières. Autre point fort, ils se sont dit, il faut que la qualité, elle soit standard. Il faut qu'on définisse un niveau de qualité attendu par le consommateur et il faut qu'on respecte ce niveau de qualité de façon à ce qu'à chaque fois que quelqu'un prend un produit au chez un spray, il sache à quoi s'attendre, qu'il ne soit pas déçu. Donc, c'est vraiment important et ça, c'est le travail d'amont qu'ils ont fait sur la cranberry. Autre point, donc je vous ai parlé d'innovation tout à l'heure, ils ont fait des innovations progressives. Ils n'ont pas tout lancé d'un coup. Ils ont d'abord lancé de la sauce à la cranberry. C'est d'ailleurs la sauce la plus utilisé pour Thanksgiving par les Américains. Ils ont lancé des boissons en base de cranberry, puis des boissons avec cranberry et d'autres fruits. Et puis, in fine, assez récemment, il y a 4 ou 5 ans, ils ont lancé du snacking à base de cranberry. En fait, ils ont proposé du cranberry séché et en fait que vous consommez en concurrence avec les raisins secs. Mais l'intérêt de la cranberry, c'est que c'est bon comme des raisins secs, mais en plus, ça fait du bien. Il y a même des gens qui pensent que c'est meilleur que les raisins secs d'un point de vue goût. Donc, ça veut dire qu'ils ont apporté l'innovation progressivement. Et aujourd'hui, chez Unspress, ce n'est pas simplement des boissons, c'est une gamme de produits innovants à base de cranberry. Enfin, et je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer de ce cas pour vous, c'est qu'on ne peut pas tout faire pour réussir. Il faut qu'on fasse ce qu'on sait bien faire. Eux, ils se sont dit, on va se focaliser sur la production, la collecte, la préservation des produits, tout au long de la chaîne de production, la standardisation, faire en sorte que la qualité, elle soit, elle respecte des limites hautes et basses. Et en même temps, ils ont investi sur la marque et leur fait du marketing. Ils ont dit, voilà, c'est les deux éléments fondamentaux, c'est de l'amont et de la marque. Et pour le reste, ils se sont associés avec des partenaires en se disant, la distribution, nous, on ne saura pas faire. Et là, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, Ocean Spray, c'est distribué par Coca-Cola. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Ocean Spray est un peu partout dans le monde en utilisant la force de distribution, la force commerciale, la force de présence d'un expert des boissons qui est le groupe Coca-Cola. Donc, c'est cette association. Et nous, ce qu'on a en tête, c'est de pouvoir vous associer au travers de notre réseau en France et en Europe sur l'aval, sur la production, la distribution, associer vos forces à celles de partenaires locaux européens. Donc, voilà, on s'était dit que cet exemple-là était vraiment intéressant pour vous donner à partir de quand on pourrait s'inspirer pour réussir en Europe. Merci, Philippe. Donc, voilà, c'est la fin de notre intervention. J'espère qu'on aura su vous convaincre de l'intérêt, bien sûr, à vous développer sur les marchés européens. Et puis, évidemment, qu'on pourrait être le bon partenaire pour vous aider à faire ça. Et donc, Philippe et moi, on reste à votre disposition maintenant, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Alors, si jamais on n'avait pas suffisamment de temps pour répondre aux questions pendant l'heure qui nous est appartie, on pourrait, bien sûr, y répondre ultérieurement par le biais de mail, ou donc surtout par le biais de Lucas Vatch qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, on attend vos questions. Merci. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes ici de retour avec la présence des nos collègues Philippe Lohan et Philippe Kubel, qui préparé cette présentation. estivemos accompagnant, nous avons vu que certaines personnes ont des problèmes pour accès par la plateforme de l'IVEN3. Nous avons besoin d'un desculpe pour ce petit problème de la transmission. Le vidéo de la présence est gravé au YouTube, donc après nous pouvons aussi passer le link pour ceux qui ne perdentent une partie ou une partie de la présence de la présence de la présence. Nos collègues sont ici présents pour répondre aux questions. Recebemos maintenant une question de Marie-Sylvia si déjà existe alguma stratégie avec les produits de l'Amazônia. Je vais traduire pour eux en français, ils répondent et je vais le traduire pour le portugais. Ok? Donc, Marie-Sylvia, elle nous demande si elle a déjà une stratégie pour des produits brésiliens de l'Amazonie dans le marché européen. Si elle a déjà une stratégie à définir. Philippe, il veut répondre. En fait, de ce qu'on a pu commencer à explorer, on n'a pas vu de stratégie aujourd'hui existante sur des produits brésiliens d'Amazonie en Europe. On n'en a pas trouvé, on n'en a pas encore vu. Donc, on pense que tout est à construire et qu'on pourrait le construire. Pour compléter un petit peu ça, vas-y dans mon produit, excusez-moi. Donc, Philippe Coubert, répondant à la question, il dit que aujourd'hui, avec tout ce qu'ils puissent déjà pesquiser et converser avec certains industriels, certains parceurs brésiliers, il n'existe pas de stratégie encore définie pour la valorisation, pour la exportation d'autres produits avec un prix agréable pour le marché européen. C'est un prix qui reste à être construite, c'est nécessaire de développer, mais que existe, de fait, un grand potentiel. Philippe Lohan, il voulait complémentar. En complément, ce qu'on peut dire c'est que l'évolution du taux de change est assez récente, c'est-à-dire que depuis quelques années que le taux de change est passé, effectivement, à 7 rates pour 1 euro. Donc, aujourd'hui, ça devient particulièrement intéressant, comme, effectivement, Philippe l'a beaucoup dit précédemment. Et puis, pour complémentar, donc, Philippe Lohan nous a dit que l'évolution est très bien de la taxe de change qui est très bien de l'euro actuellement. Donc, il existe, en fait, un grand potentiel de exploração d'autres produits, de valorisation d'autres produits d'Amazônia dans le marché européen. Nous avons une seconde question. Si il sait nous dire comment le marché de la taxe de l'Amazônia, comment le marché de la taxe de l'Amazônia dans l'Europe, comment le européen voit cette taxe orientée au Brésil. Donc, je vais traduire pour le français, et puis je traduis la réponse. Donc, une deuxième question, c'est si vous savez comment la noix de Brésil est vue en Europe, quelle est la percepçon des européens par rapport à la noix de Brésil? Aujourd'hui, la noix de Brésil est très peu développée en fait en Europe, un petit peu en Allemagne et très peu en France, par exemple. Ce que l'on sait, ce que l'on a comme information, c'est qu'elle est très, comment dire, perçue très positivement, d'abord parce qu'elle contient beaucoup de selenium et que donc il y a un vrai bénéfice pour la santé. Donc, la réponse de Philippe, c'est que aujourd'hui c'est un produit muito pouco desenvolvido ainda no mercado europeu. Un peu plus en Allemagne, mais en autres pays, comme la France, c'est un produit très peu valorisé, apesar de avoir une image très positiva, par exemple, devido à des tasse de selenium, c'est un produit considéré très saudable, un produit qui a une image très positiva, de gosto agradable aux européens, mais que encore est exploré, peu développé. Et ce que on peut dire en complément, ce qu'on a évoqué aussi, c'est que l'image de l'Amazonie est très positive sur des notions d'authenticité, de naturalité, etc. Il reforça também a questão da image, além da image propriamente dita da castanha, também a image da Amazônia, esse produto que vem da Amazônia, a imagem forte de autenticidade, de naturalidade, de ser saudável, de ser sustentável, então, tudo isso são elementos que podem ser explorados para melhor valorizar esse produto no mercado europeu. Se não tivermos mais questões, Bom, então, agradecemos a participação de todos, em breve, daqui a alguns minutos, iremos dar continuidade com uma mesa redonda, onde temos a participação de quatro palestrantes, quatro participantes, também para tratar da bioeconomia. Surge uma nova pergunta, da Graziella, Graziella Maria, que produtos estão prospectando, se existe alguma estratégia voltada para piscicultura. Então, a questão de Graziella, quais são os produtos que você prospecta, se há uma estratégia para o mercado de poissão, poissão de Amazonia? Filipe, tu respondes ? En fait, aujourd'hui, on a travaillé mais c'est l'opportunité qui a fait qu'on a choisi ces produits-là sur l'Açaí et la noix du Brésil, mais ça sera en fonction des demandes que vous aurez. Si vous pensez que la pisciculture peut être une option, eh bien, on la travaillera. Notre approche, c'est une méthodologie qui s'applique à différents types de produits. Donc, la réponse du notre collègue Filippe Coubelles. Aujourd'hui, il a prospecté açaïe et castanheur du Brésil, mais ça est beaucoup d'un résultat des opportunités qui s'applique. Et, en fait, si il y a d'autres demandes, comme, par exemple, pour le marché de pisciculture, la méthodologie que ils proposent, la façon dont le travail, elle peut être appliquée en différents produits, en différentes cadeias. Donc, à vendre cette demande, ils pensent que c'est viable, oui. Nous avons une autre question, de la Maria Sylvia. Tambien serait viable, né, penser en peixes, né, c'est aussi la même question. La Graziela aussi me perguntou agora sur le cacau. Je vais traduire pour les. Donc, il y a une autre question, si serait viable de penser au poisson, qu'est-ce que vous pensez de ce marché, dans l'Europe, et aussi les cacaux ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en matière de poisson, il y a quand même beaucoup de... L'Europe est bordée par beaucoup de côtes. Donc, la pêche en Europe est déjà plutôt assez bien développée, on va dire. Et en France en particulier, puisque la France est le deuxième pays mondial avec le plus grand nombre de kilomètres de côtes. Donc, ça, c'est pour le poisson. Donc, le Philippe commenté que, en relation au peix, il y a une une difficulté que est le marché de peixes est déjà très important dans l'Europe. Donc, il y a la France est en extensée de coste, de coste-marine, est le deuxième pays au monde avec la meilleure extensée de coste-marine. donc, il y a un marché déjà beaucoup développé, mais, c'est sûr, que c'est possible de développer stratégies de valorisation de ces produits de l'Amazônia. En relation au cacao, Philippe, on va sur le cacao ? Alors, pour ce qui concerne le cacao, je pense que la situation est très différente, parce que, bien évidemment, il n'y a pas de culture de cacao en Europe. Ça vient beaucoup d'Afrique, notamment de Côte d'Ivoire. Donc, là, probablement, qu'il y a un potentiel qui est beaucoup plus important que le poisson pour reprendre cet exemple. Mais comme il peut y avoir aussi du potentiel important pour la noix du Brésil, l'açaïe et beaucoup d'autres produits de l'Amazônia. En relation au cacao, apesar de, j'ai existé un mercato très fortes de cacao en Europe, il vient principal de l'Afrique, principal de l'Costa du Marfim, mais est possible valoriser aussi ce produit de origem amazônique. Ils acrèdent que aussi soit possible de développer une apelation avec la image de l'Amazônia. Une autre question du Uriel, qual a aberture des clients pour la formule de nouveaux produits de origem amazônicas ? Vous traduzissez pour nos collègues. La question de Uriel, quelle est l'ouverture des clients pour la formulation de nouveaux produits de l'origine amazônia? Tu peux répondre, Philippe ? Oui, oui, En fait, l'ouverture, elle va être fonction de l'image de l'Amazônia et aujourd'hui, on en a parlé, l'image de l'Amazônia, elle est très positive. Donc, on pense que les consommateurs, les premiers retours qu'on a, c'est que c'est très positif et il y a vraiment un intérêt, mais il va falloir probablement développer des produits spécifiques, ou en tous les cas, les positionner spécifiquement sur le marché européen. Donc, la réponse du collègue Philippe est que cette ouverture est beaucoup en fonction de l'image que se trouve de l'Amazônia et que ce qu'ils ont déjà percebé et entendu du marché européen est que c'est une image très positiva. Donc, il y a cette ouverture pour développer ces nouveaux produits avec cette origine, avec cette appellation amazônique. Juste un complément par rapport à ça, il faut aussi intégrer l'idée que le goût, les goûts européens sont, sans doute, assez différents des goûts brésiliens. Donc, effectivement, il faut imaginer pouvoir adapter les produits au goût spécifique des européens. une question importante que notre collègue Philippe Lohan aussi en relation au goût, à percepção de goût du marché européen, qui est très différente de la percepção de goût des brasileiros. Donc, c'est aussi important dans ce travail de desenvolviment de produits, savoir adapt le goût au goût au marché européen. T'en un minuto, nous allons commencer. Nous encore trois questions qui ne sont sans réponse. Pour nous ne attraper la prochaine mese redonda, je vous propose que nous façons ces réponses après. Le Philippe va participer avec nous, il va être présente dans la salle, il va pouvoir répondre au final, mais pour la fois, dans la mese redonda, répondre à ces autres questions que sont sendo colocadas. Ok? Agradez-moi la participation de tous. Merci. Et vamos chamar os participantes da mesa redonda sobre como fortalecer, la stratégie pour fortalecer la bioeconomie Amazônia. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos aqui com os participantes da mesa redonda. Serão quatro, a Lúcia, André Machado, Tassiane e Jorio. Vou fazer uma breve apresentação de cada um deles, antes de começarmos as apresentações. Então, a Lúcia Watt, ela fará uma apresentação sobre o panorama da cadeia da castanha na Amazônia brasileira. Ela é formada em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas e pós-doutorado pela Universidade Castanheira, na Embrapa, em 1998, atuando na área de manejo florestal de produtos florestais não madeireiros e, atualmente, atua na Embrapa, Rondônia e a sua linha de pesquisa principal é ecologia, manejo e genética da Castanheira. Nosso segundo participante é o André Machado, que fará uma apresentação sobre recomendações para a cadeia de valor da castanha da Amazônia. O André é administrador com formado pela Universidade Federal de Bissônia. Acho que eu tive um probleminha de internet. Pessoal que não? agora estamos ouvindo. Ok, a apresentação do André foi cortada? Sim, a apresentação do André foi cortada. Ok, vou repetir, então. Obrigado, Joga. Então, o André Machado, ele fará uma apresentação sobre recomendações para a cadeia de valor da Amazônia. O André é administrador com ênfase em agronegócios formado pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em agronegócios pela UFG e atualmente atua como assessor técnico do Observatório da Castanha da Amazônia, o OCA. Temos também conosco o Jória, Jório Veiga, que terá uma fala sobre os projetos de desenvolvimento da bioeconomia no estado do Amazonas. O Jório, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em economia de empresas pela Universidade Católica de Brasília e possui cursos em gerência de produção por meio do Instituto de Tecnologia da Geórgia e alta administração pela Escola de Gestão Kellogg, em Illinois. Ele atuou por 28 anos em posições gerenciais e de diretoria a nível internacional na empresa Coca-Cola e atualmente é secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, que é um órgão integrante da administração direta do governo, cuja principal missão é desenvolver o sistema estadual de planejamento e de coordenar as políticas públicas de desenvolvimento econômico, de ciência, tecnologia e inovação. Temos também conosco a Tassiane Almeida de Oliveira, da Sudã, que falará sobre bioeconomia e o projeto Amacro, a zona de desenvolvimento sustentável, a Tassiane é bacharel em ciências biológicas e doutora em ciências agrárias e desde 2015 atua como bióloga na superintendência de desenvolvimento da Amazônia à Sudã. Apresentados então aí nossos participantes da mesa redonda, nós vamos dar início com a apresentação da Lúcia Watt. Bom dia, bom dia a todos, eu agradeço aí o convite e a oportunidade de estar participando desse evento. Como foi colocado ali pelo Lucas, eu vou falar sobre o panorama da cadeia da castanha na Amazônia brasileira. Vou trazer aqui para vocês algumas informações básicas, mas primeiramente eu quero apresentar a castanheira, apesar de, acredito que muitos conheçam já, mas a gente pode ter públicos fora da Amazônia, mas a castanheira é uma árvore considerada como símbolo da Amazônia por ser uma árvore que se destaca na floresta, ela é emergente, então ela tem uma copa enorme que ela sai, ela sobressai das outras árvores, e também é considerada como ícone da conservação, especialmente pela produção da sua castanha que é um produto muito valorizado. Também quero trazer aqui que essa árvore ela é considerada como uma árvore de uso múltiplo, apesar da gente conhecer muito mais a questão das amêndoas, da castanha conhecida como castanha do Pará ou castanha do Brasil, e mais atualmente a gente tem forçado a questão do nome da castanha da Amazônia por representar toda a sua pujança e a ocorrência em toda a Amazônia, não só na Amazônia brasileira, né? Mas da árvore, então, a gente pode, por exemplo, a sua casca é uma casca que ela pode ser usada para estopa, ela tem uma característica, umas fibras que é muito, pode ser utilizado como um produto para fazer estopa, preenchimentos, assim como a casca do coco, por exemplo, que se desenvolveu, né? Essa cadeia produtiva, também da casca é feito um chá medicinal, né? Usado pelos povos tradicionais como para combater hepatite, problemas de intestino, anemia, né? E também é muito pouco conhecido esse uso. A madeira da castanheira também é uma madeira nobre, apesar de ser proibido o corte, né? Da castanha na floresta ali, por ela ser uma espécie importante, sócio e economicamente na Amazônia, é proibido o seu corte para o uso da madeira, mas a madeira também é uma madeira de excelente qualidade para fazer construção civil, para fazer movelaria, né? Então, pode-se trabalhar o plantio dessa espécie para a produção de madeira. E o principal produto, vem do seu fruto, né? O fruto que produz as sementes, que produz a castanha que a gente come tão conhecida, né? Mas do fruto também se faz artesanatos, se faz carvão de excelente qualidade, então é uma espécie que ela pode ser usada, ela pode ser ainda muito explorada para novos produtos. Trouxe aqui um pouquinho do histórico que a gente acha na literatura, que essa castanha já é utilizada, principalmente na alimentação, como óleo e amêndoa mesmo, desde há mais de 10 mil anos por indígenas. Existem relatos na literatura sobre isso. E também existem relatos de cargas de castanha sendo levada para a Europa já desde 1768, né? E ela foi descrita botanicamente em 1808, mas ela, antes de ser descrita, ela já, os portugueses, principalmente, já tinham identificado a castanha como um produto comestível e de um valor importante e já levado para a Europa, tem relatos de uso de óleo de castanha já desde essa época aí de 1700, 1800. Mas a gente vê que isso veio se desenvolvendo muito lentamente como um produto mesmo de mercado, né? Um produto comercial. Trago aqui um panorama bem simples e rápido, né? De como essa castanha, ela está no mercado nacional e internacional, né? Praticamente toda a produção, cerca de 98% da produção de castanha, dessa castanha, ela vem da coleta em castanhais nativos, seja no Brasil, no Peru, na Bolívia, que são os principais produtores dessa castanha, ela vem de áreas nativas, o cultivo é muito pequeno ainda. A grande maioria dessa produção, ela vem de unidades de conservação, terras indígenas e comunidades tradicionais, tanto no Brasil como nos países vizinhos, né? E isso tem uma ligação muito forte com a floresta, com os meios de vida, com as formas, né? culturais desses povos e cada região, no caso do Brasil, que é uma região enorme, né? A Amazônia, ela é enorme, cada região possui as especificações que diz respeito às práticas de coleta, organização social, o sistema mesmo de produção, embora ele tenha uma base bem consolidada, existe várias especificidades, várias diferenças entre essas regiões, né? Tem áreas que são ribeirinhas, que as comunidades vivem na beira dos rios, que fazem o transporte por rio, necessitam de embarcações, outras por terra, né? Apesar de ser uma espécie de terra firme, é uma espécie que ela não ocorre em beira de rios ou em áreas alagadas, mas muitas comunidades vivem nessas regiões e vão em seus castanhais fazer as coletas, e isso traz todo um contexto cultural, porque muitas comunidades vão para esses castanhais e se acampam lá com a família, passam lá um tempo, ali um mês, dois meses, às vezes, fazendo essa coleta. E isso tem uma importância muito grande na cultura desses povos, porque vai a família toda, muitas vezes, é onde a família tem um contato com a floresta, passa para os filhos, os conhecimentos tradicionais. Então, a castanha, além de ser um produto nutritivo, um produto importante para a nutrição dessas comunidades, importante para a economia, também, por ser um produto de mercado consolidado, também é um produto que tem essa importância cultural, né? Isso, acho que é bem interessante a gente destacar. Muitas comunidades já têm trabalhado as boas práticas de manejo, já existem estudos, as tecnologias, as diretrizes definidas pelo mapa, mesmo nós da Embrapa trabalhamos muito na identificação dessas boas práticas, isso tem sido difundido, muitas comunidades praticam, conhecem, e muitas vezes a dificuldade de se implementar de fato as boas práticas por não haver um preço que recompense, o preço muitas vezes ele não há diferença de uma castanha que veio de boas práticas de uma castanha que não teve boas práticas, não teve os cuidados ali nem sanitários e nem ecológicos, vamos dizer assim, com o castanhal. Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhado. A comercialização hoje em dia, ela ainda é feita por numerosos agentes intermediários, é uma cadeia que fica muito longa, até chegar a indústria, até chegar o produto no consumidor, ela passa muitas vezes por vários elos que isso muitas vezes impacta ali na remuneração, principalmente para o produtor primário, que é aquele que está na floresta, que cuida da floresta, que cuida dessa espécie. Então, como eu disse, é uma cadeia longa, dispersa e a gente ainda, existe falta de estudos, estudos mais bem detalhados sobre como que ocorre essa cadeia produtiva, principalmente a nível de Amazônia brasileira. Eu trouxe aqui um gráfico da produção oficial pelo IBGE. Nós sabemos que há muita dificuldade de coletar essas informações, então, não se tem muito, esse valor não é real, mas é o valor que a gente tem oficial. E nesse gráfico a gente pode ver como que há uma sazonalidade, né, de ano de alta, ano de baixo, isso existe na natureza, mas existe no mercado também. E a gente vê aqui nesse gráfico os estados, como que eles se comportam, a gente vê que os principais estados é Acre, Pará e Amazonas, o Amazonas e o Acre ali ficaram por alguns anos ali disputando o primeiro lugar, mas a gente vê mais para frente agora, aqui na, mais recente, nos anos mais recentes, a gente vê uma certa alteração aqui, né, por exemplo, Roraima era um estado que nunca aparecia, a partir de 2018 ele começou a aparecer com uma estatística melhor ali, se batendo com o Mato Grosso, por exemplo, e isso demonstra porque houve uma organização um pouquinho melhor da cadeia, uma comercialização mais controlada e não aquela coisa informal, né, isso aqui a gente fala, eu acho que é muito importante pontuar a questão da rastreadibilidade que foi colocado na mesa anterior, né, na palestra anterior, isso é muito importante para a gente valorizar a cadeia da castanha, né, valorizar o produto. Nós chegamos aqui, tem relatos, né, tem, no IBGE ali, tem dados de 1970, o Brasil produziu mais de 100 mil toneladas de castanha, e ali, na década de 70, né, teve 40 mil, 50 mil, 60 mil, então a gente vê que existe esse potencial, existe muitos castanhais que foram também dizimados pelo desmatamento, né, há essa percepção de que os castanhais estão se acabando, mas os estudos têm demonstrado que não, é que nós temos, com certeza, perdemos muitos castanhais, mas há muitas áreas que ainda não são exploradas, né, áreas de castanhais nativos que podem ser explorados, lógico que tem que ter todo um trabalho aí de logística, tecnologia. Trago aqui um gráfico que eu acho bem interessante que fala da valorização do produto ao longo dos anos, né, a gente vê aqui no início desse gráfico, na década de 90, aqui, que uma queda de produção não refletiu no aumento do preço, né, aqui é o preço em reais por quilo, não fiz conversão ao longo do tempo, mas simplesmente para a gente ver como que isso veio caminhando, né, e aqui a gente não vê uma clara característica de oferta e demanda, né, mas aqui, mais para frente, mais recentemente, a gente vê, né, o preço foi aumentando, isso significa que o produto foi sendo valorizado no mercado, mas aqui a gente vê que conforme a produção foi caindo, né, aqui em 2017, a gente sabe que foi um ano de baixa produção, o preço foi lá em cima, né, o preço aumentou, depois a produção aumentou, o preço caiu, agora esse ano, esse não, que os dados vão até 2019, a produção caiu um pouco, o preço aumentou, 2020, também a produção caiu um pouco, o preço, o preço vai respondendo conforme essa oferta e demanda, então a gente vê que houve uma valorização, que o produto hoje, ele é muito procurado, ele tem um bom mercado, mas o Brasil ainda precisa melhorar a questão de agregação de valor, né, e aí eu trago aqui um slide com alguns exemplos de produtos à base de castanha, vendo que já existe tecnologia, a gente aproveita muito pouco, né, já existe biscoito de castanha, farinha de castanha, óleo de castanha, leite de castanha, já no mercado, não é fácil achar, né, mas existe, cosméticos também, isso é bem, já vem um tempo e está bem consolidado, mas a gente vê o potencial que ainda tem para o Brasil desenvolver, né, para desenvolvermos a questão da agregação de valor. Em relação à produção mesmo atual e potencial, eu trago aqui um resultado que a gente tem de uma rede de pesquisas na Amazônia, onde a gente vê que hoje, pelos dados do IBGE, né, isso aqui são dados oficiais, a produção média nos últimos 10 anos foi de cerca de quase 37 mil toneladas. A arrecadação média nos últimos 5 anos, aí aqui eu coloquei 5, porque como tem aquela variação de preço muito grande, um período maior dilui isso, né, fica uma variação muito grande, mas foi de cerca de 116 milhões de reais que essa cadeia arrecadou, pelos dados do IBGE, mas nos nossos estudos, a gente estima com o tanto de castanhais, considerando a produtividade, uma produtividade média pela densidade, pelo monitoramento de produção que é feito, né, nós temos nesse gráfico aqui, em azul, quanto que os estados produzem, né, em média desses últimos anos. E em laranja, a gente tem o potencial de produção estimado que esses estados, em função das suas áreas de floresta, em função da densidade das castanheiras e da produção média do monitoramento, o quanto que cada estado poderia produzir como, colocando ali um potencial, né, sabemos que para chegar nisso tem muito trabalho a ser feito. Mas a gente vê, então, que é possível o Brasil produzir 115 mil toneladas. Isso não é estranho, porque como nós vimos, né, pelos dados do IBGE, na década de 70, o Brasil já produziu isso, né, já produziu perto disso. Então, perdemos florestas, perdemos castanhais, mas ainda há espaço para crescer e para aumentar. Em relação a recurso, a valor, né, se a gente for simplesmente atuar no beneficiamento dessas 36, 37 mil toneladas que hoje nós produzimos sem aumentar a área de produção, sem buscar, né, melhorar essa nossa, essa nossa potencial de produção, se formos trabalhar só no beneficiamento, a gente poderia aumentar esses 116 milhões de reais para quase um bi, né, 960 milhões de reais, isso simplesmente saindo do potencial que a gente tem de exportar castanha no mercado internacional e castanha beneficiada, porque hoje o Brasil, ele exporta praticamente castanha in natura e o maior mercado é o mercado interno que ele tem um valor um pouquinho melhor, mas é um mercado interno ainda pequeno, né, perto do potencial, podemos aumentar muito esse beneficiamento. se considerarmos essa questão das 115 mil toneladas aumentando produção, a gente pode ir de 360 milhões se a gente não melhorar em beneficiamento até 3 mil, né, 3 bilhões de reais se a gente for aumentar a produção e agregar valor pelo beneficiamento, esse beneficiamento que eu estou falando é simplesmente o descascar, embalar a vácuo, né, é uma, o valor dessa castanha beneficiada ela chega a ser quatro vezes mais do que o valor da castanha com casca no mercado internacional principalmente. Então, a gente pode aumentar o valor dessa cadeia simplesmente pelo beneficiamento ou pelo aumento de produção ou pelos dois, né, seria mais interessante. então, colocando esse panorama, né, esse potencial, a gente faz uma proposta para o fortalecimento da castanha produtiva da castanha na Amazônia e na macro, mas isso pode ser para a Amazônia, né, por ser um produto exclusivo do agroestrativismo, praticamente exclusivo, um símbolo de conservação da Amazônia, importante para a cultura, importante para os povos, e aí ele traz um diferencial para a bioeconomia, né, então, esse produto, ele tem potencial de trazer desenvolvimento, de agregar valor para a Amazônia, né, hoje, o Brasil, ele é o maior produtor mundial, mas, como eu disse, ele ocupa o sexto lugar no ranking de exportadores, então, o mercado internacional, nós ocupamos apenas 3,5%, desculpa, gente, com esse aumento de potencial de produção, né, como eu já coloquei, existe, então, um espaço muito grande aí para crescimento. Diante de tudo isso, eu quero encerrar com algumas propostas de ações, né, que seria criar um sistema de qualidade para a castanha, porque a nossa castanha ainda é vista no mercado internacional como um produto de baixa qualidade, o Brasil não tem um sistema nacional, nós estamos propondo um sistema amazônico para acreditar nessa castanha, para dizer se o produto é de qualidade ou não, né, gerar valor e fortalecer a imagem do produto amazônico no sentido de identificação geográfica, identificação de povos, o histórico dessa castanha, então, explorar mais isso, eu acho que a palestra da Boomer veio muito nesse sentido, né, acreditar laboratório para análises fisico-químicas, porque isso é um gagalo, na Amazônia nós temos hoje laboratório só em Belém e muitas vezes as indústrias elas têm dificuldade ou um custo muito alto para fazer essas análises, equipar os produtores com armazéns e secadores para realmente ofertarem um produto de melhor qualidade e poder também ali trazer um preço, né, um valor um pouquinho mais agregado ao invés de ser aquele produto nu e cru, criar um sistema informatizado para a raciabilidade mínima, né, é uma coisa também que a gente vê que é urgente e importante, trabalhar a questão de infraestrutura para entrepostos de secagem e armazenamento dessa castanha e trabalhar a questão de P&D em escala piloto para produtos alimentícios à base de castanha que existe um leque de oportunidades um leque como eu falei lá no começo até não só produtos alimentícios mas produtos também à base da castanha que podem ser trabalhados e a gente precisa fortalecer P&D nesse sentido também. Então, era isso que eu queria trazer para estimular a discussão e apresentar a castanha como um produto da bioeconomia ali com potencial para a gente estar desenvolvendo. Obrigada. Muito obrigado, Lúcia, pela sua participação na apresentação. Nós vamos agora passar para a próxima apresentação que será feita pelo André Machado de recomendações para a cadeia de valor da castanha da Amazônia. Ok. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Já. Agora foi. Ok. Tá bom. Primeiro, bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite. Meu nome é André Machado, como eu fui apresentado, sou assessor técnico do recém-criado Observatório da Castanha da Amazônia. Queria dar um bom dia aqui para você, Lucas, doutora Lúcia, Tassiane, secretário Jório, prazer estar com vocês aqui. Para mim, é um motivo de muita satisfação estar aqui podendo colaborar um pouco com esse painel ou mesa para discutir esse tema novo, entre aspas, da bioeconomia, que é, vamos dizer assim, uma área econômica em que o Brasil tem bastante potencial e agora virou um termo da moda e que acho que é importante para a gente pensar realmente no futuro do país, nesse uso da sua diversidade de recursos biológicos, com ciência, tecnologia, inovação e, claro, pensando em diferentes cadeias, diferentes atividades, como de fato é um termo guarda-chuva. Eu acho que dentro desse termo guarda-chuva, que é da bioeconomia, a gente precisa, claro, discutir, ainda mais aqui nesse contexto amazônico, atividades produtivas sustentáveis na Amazônia, em que você tem um leque muito grande de atividades e muitas vezes o foco se volta muito para a agricultura, para a pecuária, para a pesca, para a piscicultura, enfim, uma série de atividades que, claro, fazem parte desse conjunto de possibilidades de uso econômico, mas a mensagem que eu vou tentar passar aqui é de uma atenção especial que tem que ser dada a partir de agora, dentro desse contexto de bioeconomia, para as atividades econômicas que se exercem com a floresta de pé, como é o caso da castanha da Amazônia. Então, eu acho que são, como foi colocado pelos colegas na mesa anterior, nós estamos falando de vários produtos amazônicos que são aí explorados com a possibilidade de manter a floresta de pé, que são muito valorizados no mercado, tem um potencial enorme, mas a gente sabe que historicamente negligenciados em termos de política pública, de organização da produção, de tecnologia, de conhecimento. Então, eu acho que esse novo ciclo de discussão de bioeconomia possa ajudar nesse sentido, inclusive com maior cuidado também para a diversidade não só biológica, mas também a diversidade social das pessoas, dos povos e comunidades tradicionais que vivem na floresta, que produzem esses produtos e que aí são os verdadeiros protagonistas dessas cadeias. A minha intenção aqui hoje é falar um pouco sobre recomendações para a cadeia de valor da castanha da Amazônia, baseado num processo que a gente chamou de diálogos pró-castanha da Amazônia, que foi uma iniciativa criada pela cooperação alemã no Brasil, a GIZ, em cooperação com o Ministério da Agricultura, e foi uma série de consultas bilaterais, workshops setoriais e multissetoriais com atores da cadeia da castanha que aconteceram ali entre 2018 e 2020. aqui não necessariamente essas recomendações elas representam a visão do Observatório da Castanha da Amazônia, qual organização que eu represento aqui, mas o objetivo de trazer isso aqui é porque foi um processo muito rico de consulta com vários atores, um processo aí coletivo, de agenda coletiva, incluindo a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, usinas produtoras, cooperativas e associações, prestadores de serviços, órgãos reguladores, então acho que é importante trazer aqui. Aqui também é uma espécie de uma visão mais abrangente, mais generalista, sem entrar muito em detalhes, que aponta um pouco o eixo, os caminhos e assuntos importantes para fortalecer essa cadeia. Antes de eu entrar aqui na apresentação em si, também queria destacar que esse processo chamado Diálogos Pro Castanha da Amazônia também foi realizado a partir da cooperação entre a Cooperação Alemã no Brasil, GIZ e Ministério da Agricultura e vários outros parceiros também para a cadeia do açaí. Queria fazer esse parênteses e os diálogos para o açaí, que também foi um processo de alguns anos de discussão com o setor e que ainda continua, também vai ser discutido no âmbito desse evento aqui da SUFRAMA, da MACRO, se eu não me engano, amanhã, dia 28, se eu não me engano, às 10h30 da manhã, acho que é bom os participantes que tiverem interesse também poderem participar, vir aí na programação junto com os colegas do Instituto Terroir, empresas cooperativas e outros parceiros. Então, aqui em relação à cadeia da castanha, eu acho que é importante a gente trazer alguns números, porque a discussão da bioeconomia, que é muito ampla e é um guarda-chuva muito grande de cadeias, de possibilidades e atividades, discutir uma cadeia específica, como a da castanha ajuda a gente a aterrissar um pouco em que tipo de medidas poderiam ser feitas para a gente fortalecer essa cadeia. E muitas coisas, claro, são específicas da cadeia da castanha, mas também são transversais, elas também são problemas comuns de várias cadeias da sociobiodiversidade, do extrativismo e essas atividades que mantêm a floresta de pé e que têm uma importância muito grande para povos e comunidades tradicionais. A doutora Lúcia mostrou alguns números da cadeia da castanha, mas eu queria só aqui mostrar alguns slides de contexto. O Brasil é o maior produtor mundial de castanha da Amazônia, ou seja, nós temos três produtores, Brasil, Bolívia e Peru, que produzem em torno de 70 mil toneladas de castanha por ano e o Brasil produz sozinho uma média de 40 mil toneladas por ano. A doutora Lúcia mostrou um número um pouco mais quebrado, 36, porque varia, mas eu estou colocando aqui uma média. Então o Brasil teve inclusive alguns picos de produção, como vocês estão vendo no gráfico, década de 70, 80, ele era o maior produtor, evidentemente, e disparado, a Bolívia se desenvolveu muito, cresceu sua produção e hoje diríamos que são os dois principais produtores, Brasil e Bolívia, com o Peru em terceiro lugar. Eu acho que é importante dizer que o Brasil é o maior produtor da castanha da Amazônia, ela está entre os três maiores ou mais importantes produtos do extrativismo para fins alimentícios no Brasil, ela movimenta e envolve aproximadamente 60 mil famílias de extrativistas, que a maioria delas organizadas em mais de 100 organizações econômicas, grupos comunitários no Brasil, e a gente estima que 80% dessa produção de castanha que vem desses empreendimentos e organizações econômicas, elas vêm de áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, reservas extrativistas, reserva de desenvolvimento sustentável, projeto de assentamento, quilombos, e também, além dessas famílias e desses empreendimentos comunitários, existe uma série de empresas também envolvidas com a industrialização, processamento, beneficiamento, embalagem e comercialização da castanha, a gente estima a partir do cadastro do Ministério da Agricultura que tem pelo menos 60 empresas espalhadas, principalmente no bioma amazônico, mas também na região sudeste, que compram castanha e movimentam a economia, e aí tem um problema estatístico, a gente vai falar um pouco lá na frente, de a gente, de fato, estimar qual que é a importância dessa cadeia para a economia brasileira. aqui eu queria mostrar um pouco também de questões de mercado, aqui são dois gráficos que mostram a estimativa de consumo de nuts no mundo, o primeiro fala por diferentes tipos de economias, economias de alta renda e de média renda, mas em geral a gente vê que é um mercado de 37 bilhões de dólares por ano, o mercado de nuts, e a castanha da Amazônia ou Brasil nuts como está aí colocado, ela tem um market share de 1% apenas nesse mercado, então é uma castanha super valorizada em termos nutricionais, já foi falado aqui, teor de selênio, tem atributos também socioambientais muito grandes e de certa forma é pouco consumido, vamos dizer assim, perto das outras castanhas, então existe um potencial muito grande desenvolvimento de mercado da castanha da Amazônia e explorando esses seus atributos tão bons como já foi falado aqui. E aqui eu queria mostrar como contexto para finalizar antes de ir para as recomendações que de acordo com o gráfico também do Conselho Internacional de Nuts, o consumo de nuts no mundo vem crescendo, ele tem uma tendência de crescimento e dialoga com, a gente tentou colocar aqui também algumas sete tendências globais para consumo de alimento, em que a castanha da Amazônia tem grande aderência, nós estamos falando que assim, hoje o que os consumidores querem? Gosto, saúde e longevidade, dieta baseada em plantas com esse fenômeno aí vegano, sustentabilidade e transparência, tradição e histórias, conveniência e rapidez e também a coisa do local para o global. Então eu queria destacar que a gente tem um pequeno market share, o consumo de nuts vem aumentando e a castanha da Amazônia então tem um potencial muito grande para crescer. porém, para a gente aproveitar esse potencial, seja ele no mercado externo, como foi falado, mas também aqui no mercado interno que representa 70% consumo da castanha da Amazônia no Brasil e que muitas vezes o nosso consumidor da região centro-sul aí, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, enfim, todos os outros estados conhecem pouco a história da castanha da Amazônia e precisam ser um pouco mais sensibilizados em relação a isso. Então, para a gente aproveitar isso, existe uma série de problemas, desafios, recomendações que precisam ser seguidas. Eu queria passar aqui então rapidamente alguns deles baseados, como eu disse, nesse processo de discussão coletiva que foi realizado entre 2018 e 2020. O primeiro eixo que foi discutido sobre desafios e recomendações para melhorar a carinha da castanha tem a ver com governança, foram apontados dois grandes desafios, que é a carência de uma associação específica para tratar da castanha da Amazônia, ausência de câmaras setoriais federais e similares câmaras estaduais para abrigar as especificidades da sua agenda. Então, falta de articulação, coordenação e comunicação entre os elos. Aí, como recomendações, foram estabelecidas a necessidade de criar uma Câmara Setorial Federal, incentivar esse processo dos diálogos para a castanha, apoiar fóruns e mesas setoriais e promover a articulação com a BNC. Aqui é importante destacar que a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas teve um papel fundamental também nesse processo de diálogo com o setor, dos diálogos para a castanha da Amazônia e representa uma associação muito importante, uma instituição ampla para esses diálogos, mas, de certa forma, ainda tem um papel muito amplo para praticamente todas as DUTs e o que foi apontado aqui é a carência de uma associação específica para discutir os problemas da castanha da Amazônia. E aí, eu queria destacar também a criação recente do Observatório da Castanha da Amazônia que, de certa forma, vem dialogar com essa questão. Em relação, o segundo eixo que foi apontado como desafios e recomendações para a cadeia é a questão das informações. Eu acho que para a gente poder fortalecer uma cadeia produtiva a gente precisa primeiro conhecê-la, entendê-la para poder atuar, para poder intervir. Então, o que foi apontado é uma alta informalidade na cadeia, ou seja, que gera uma dificuldade muito grande de dados, vamos dizer assim, corretos e confiáveis, um apontamento de que os sistemas censitários e estatísticos brasileiros não conseguem capturar a relevância econômica da cadeia em sua totalidade. Importante destacar aqui que, apesar das críticas tradicionais ao IBGE, Conab, enfim, por ausência de dados, são dados muito importantes que essas instituições já gerem, coletam, tratam e divulgam e que já ajudam muito na, vamos dizer assim, na discussão da cadeia, mas mesmo assim há um entendimento de que eles não conseguem capturar toda a relevância econômica da cadeia. Então, as estatísticas, os dados e informações da cadeia ainda são muito dispersos e limitados. Então, como recomendações, é claro, ter que promover um diálogo, fortalecimento e cooperação com as instituições de pesquisa e informação no Brasil. Além dos órgãos de estatística, como o IBGE, a Conab, o IPEA, pelo seu reconhecido papel em estudos econômicos, também foi apontado muito fortemente as EMATERs, as empresas públicas de assistência técnica e extensão rural, que muitas vezes são consultadas, inclusive, pelo IBGE, pela Conab, e que estão na ponta, apesar de todas as dificuldades de recurso e logística, estão na ponta e às vezes têm muitas informações. Também, a ideia de criar grupos de trabalho ou estruturas organizadas para criar e gerir um sistema de informação para a cadeia. O Observatório da Castanha da Amazônia, recém-criado, que eu estou aqui representando, também tem esse papel de dar a sua pequena contribuição para esse trabalho de informação, inteligência para a cadeia, a partir da elaboração de estudos, do monitoramento de preço e outras informações, que a gente pode falar em uma outra oportunidade com mais detalhes. Em relação ao eixo sustentabilidade, que foi um eixo também tratado pelos atores da cadeia, como principais desafios foi destacada a falta de clareza sobre a sustentabilidade da cadeia. A gente sabe que é uma cadeia que tem uma aderência enorme com a questão da sustentabilidade, a floresta está de pé, gera renda e oportunidade para povos e comunidades tradicionais, mas muitas vezes existem algumas questões críticas, como foi apontado aqui também como desafios, como a ausência de relações comerciais mais éticas, o oportunismo na construção de preços na cadeia da castanha, e também, do ponto de vista mais ambiental, a questão da renovação dos castanhais. Então, a questão do comércio ético da castanha é um ponto fundamental que a gente tem que tratar com muito cuidado, inclusive com atuação muito forte dos operadores da cadeia, prestadores de serviço, política, formuladores de políticas públicas e acho que os mercados consumidores têm que estar cada vez mais atentos a isso também. Se é um produto muito valorizado lá fora, o mercado tem que estar atento para transparência, rastreabilidade, como é que essa castanha está sendo produzida e comprada, para também não estar consumindo um produto em que, de certa forma, o extrativista está sendo esmagado na ponta com preço super baixo, enfim, então, essas são questões que foram apontadas. Como recomendações, a ideia de realizar intercâmbio com outros setores e cadeias que já adotam padrões de sustentabilidade reconhecidos, promover mais políticas públicas, evidentemente, o que é um desafio num cenário de crise fiscal e de pandemia, inclusive, como o que está acontecendo agora, com destaque para assistência técnica e extensão rural, Pronaf, Programa de Garantia de Preços Nínios, compras públicas, promover maior interação entre políticas públicas e padrões de sustentabilidade, essa é uma tendência mundial, ou seja, em que formuladores de políticas públicas para cadeias produtivas cada vez mais têm dialogados com estándares, com padrões ou esquemas de sustentabilidade no mundo. E aqui no Brasil você tem uma série de padrões que poderiam ajudar na formulação de políticas públicas, em ações de assistência técnica, de capacitação, enfim, e aqui a gente destacou algum como padrão orgânico, padrão fair trade, tem a rede Origins Brasil, que é um padrão genuinamente brasileiro, muito importante, FSC, UEBT, União do Biocomércio Ético, entre outros. E também, claro, gerar alternativas de financiamento para a adoção desses padrões de sustentabilidade que muitas vezes exigem custos, exigem esforço para a sua implementação. A questão da tributação é um outro eixo, como desafios foram apontados a ausência de acordos bilaterais com grandes compradores internacionais, ou seja, aí um exemplo importante é a Coreia do Sul, que é um importante comprador de castanha nos últimos anos, tem acordos mais vantajosos com o Peru, por exemplo, e o Brasil tem uma taxação, a castanha brasileira tem uma taxação muito forte para entrar lá, então o Brasil fica em desvantagem com seus competidores. No mercado nacional, aí de novo, a questão da informalidade, o que dificulta a tributação, e algumas distorções tributárias que prejudicam, que acho que são questões, acho que, não só, vamos dizer assim, para as cadeias da sociobiodiversidade, mas um sistema tributário difícil que hoje tem no Brasil, tanto é que está em discussão e uma reforma tributária para o país. Então, como recomendações, acho que do ponto de vista internacional, existe a recomendação do Brasil se debruçar um pouco mais nas negociações e acordos bilaterais com grandes compradores internacionais, para castanha e também para outros produtos da sociobiodiversidade, para ter condições mais vantajosas, e também, claro, promover e apoiar medidas de redução da informalidade, redução das distorções tributárias, enfim, e inclusão das cadeias amazônicas na reforma tributária. Evidentemente que a questão da reforma tributária que está sendo discutida hoje no Brasil é uma discussão mais ampla, mas acho que no momento oportuno é importante que os formuladores dessa reforma tenham o tema bioeconomia e o tema das cadeias amazônicas como um tema caro e sensível com, acho que todo tipo de apoio possível deve ser dado para essas cadeias que já possuem grandes dificuldades, logísticas, produtivas, de isolamento, gerenciais, então qualquer medida para apoiar a questão tributária para essas cadeias é importante. Em relação ao financiamento, não preciso nem dizer, a castanha tem uma necessidade muito forte de financiamento, não em termos de valor, acho que em termos de valor é até pequeno, perto do que existe aí de disponibilidade, como por exemplo do Pronaf, que tem disponível quase por ano 30 bilhões de reais por ano para financiamento e financia basicamente agricultura e pecuária, a necessidade de financiamento da cadeia da castanha é muito pequena perto disso, não chega nem a 100 milhões de reais por ano, mas há uma dificuldade muito grande de financiamento para a cadeia, principalmente por questão de educação financeira, falta de apoio, falta de garantias, então essa falta de financiamento para a cadeia dificulta o capital de giro, dificulta os investimentos, e aí a gestão da qualidade, a rastreabilidade, as boas práticas, existe uma grande dependência dos atravessadores intermediários para financiar, ou seja, existe uma cultura do dinheiro vivo, do dinheiro na hora que prejudica um pouco esse acesso a um financiamento bancário ou a partir de investimentos e financiamentos de impacto, então como recomendações, primeiro tem uma questão documental, que é muito discutida na Amazônia, que é adequar a validade e os outros quesitos da declaração de aptidão ao Pronaf, que é um documento importante para que o extrativista possa acessar políticas públicas, incluindo a de financiamento, promover a formação de técnicos, ativadores de crédito nas comunidades, ou seja, técnicos que possam auxiliar o extrativista e as suas organizações econômicas numa sentido de educação financeira, de se preparar para pegar o crédito, que não é uma coisa simples, criar uma agenda positiva também com instituições financeiras na Amazônia para acesso ao Pronaf, porque se existem fragilidades e dificuldades por parte dos extrativistas e suas organizações para acessar crédito, também existe uma série de dificuldades para os agentes bancários entenderem a dinâmica dessas cadeias e poderem atuar de forma mais proativa para tentar achar soluções e conceder o crédito para essas pessoas. E, claro, apoiar também inovações em financiamento, como, por exemplo, gostaria de destacar o Instituto Conexos, que é um parceiro do Observatório da Castanha da Amazônia, vem fazendo, e outras instituições do Brasil discutindo inovações em financiamento híbrido, em formas de garantia para acesso a crédito e outros pontos. O conhecimento e tecnologia, eu acho que dialoga muito com o tema aqui do evento, ou seja, pesquisa, desenvolvimento e inovação, então, a cadeia tem muita fragilidade tecnológica e gerencial, falta assistência técnica, falta pesquisa, desenvolvimento e inovação, causado o trabalho muito árduo e muito importante que a Embrapa faz e fez durante vários anos, que ajudou muito a promover a cadeia, melhorar a cadeia, acho que ainda a gente precisa demais, se a gente está falando de bioeconomia e de fortalecer cadeias do extrativismo, a gente precisa de tratar de ciência e tecnologia para essas cadeias, e aí, mais uma vez, queria parabenizar o secretário Jorio e o trabalho que a SEDECT faz por trazer esse assunto de ciência e tecnologia para discutir cadeias produtivas, isso é muito importante, então, a gente precisa melhorar as capacidades e conhecimentos de todos os atores da cadeia, da coleta, pós-coleta, beneficiamento, agroindustrialização, tem que fortalecer a assistência técnica, a gente sabe que somente o poder público não é capaz de fazer isso, então, assistência técnica numa lógica de parcerias inteligentes com sociedade civil, com instituições privadas também, e promover e apoiar políticas e instrumentos de suporte à modernização tecnológica dos processos e estruturas agroindustriais do país, a gente sabe que os nossos concorrentes, como Bolívia e Peru, eles têm, de uma forma geral, uma capacidade tecnológica e uma modernização de suas estruturas um pouco maior, temos também que destacar a promoção comercial, ou seja, a castanha não tem quase nenhum tipo de estratégia ou esforço para promovê-la, como a gente disse, ou seja, mostrar os seus atributos e, como recomendações, criar uma estratégia setorial de diferenciação da castanha brasileira, que ela possa, inclusive, se diferenciar das outras nuts, ou seja, tentar aumentar um pouco mais aquele 1% de market share no mercado mundial de nuts a partir dos seus atributos diferenciados, maior teor de selênio, das castanhas, é produzida na floresta, não é uma nut plantada, é produzida por povos e comunidades tradicionais, dialoga com todas as questões ambientais e sociais que os consumidores estão tão preocupados e promover, evidentemente, campanhas em redes sociais e tudo mais. Para terminar, eu queria destacar aqui também a qualidade sanitária, como a doutora Lúcia já colocou, um dos grandes desafios apontados pelos diálogos para a castanha da Amazônia foram justamente sobre as questões ainda, que ainda permanecem da aflatoxina, ou seja, a União Europeia ainda possui normas e condições especiais de entrada para a castanha brasileira de origem brasileira, da castanha da Amazônia de origem brasileira, ou seja, por conta de uma série de notificações ali no início dos anos 2000, até hoje o Brasil não conseguiu reverter, vamos dizer assim, essa imagem ruim lá fora. Então, o setor produtivo brasileiro não tem um protocolo setorial para autocontrole e qualidade sanitária. Apesar de você ter atores, usinas e produtores com bastante qualidade, bastante inocuidade, mas de uma forma geral o setor como um todo é muito heterogêneo. Então, a gente precisa promover mais diálogo e pactos com o setor produtivo, apoiar sistemas de qualidade e autocontrole da indústria, mais investimento, que tem a ver um pouco também com P&D, com equipamento e tudo mais, e o setor necessita de um protocolo setorial de autocontrole e qualidade, né, e desenvolvimento de capacidade das pessoas que trabalham nesse protocolo setorial de autocontrole e investimento em tecnologia e tudo mais. Esse é o gancho, esse desafio da qualidade sanitária para uma discussão que a doutora Lúcia trouxe, eu queria destacar aqui, e que vai acontecer inclusive nesse evento que nós estamos participando aqui amanhã numa mesa redonda sobre debates, sobre desafios e oportunidades para um sistema amazônico de qualidade, tá, que a gente está chamando de saque castanha. O que é isso? Esse é um conceito que vem sendo discutido entre o Observatório da Castanha da Amazônia, a Embrapa, a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, o Ministério da Agricultura e em Metro, por meio da Plataforma Brasileira de Normas Voluntárias de Sustentabilidade e uma série de outros atores que têm nos ajudado também, se, sobre a ideia e o conceito de um protocolo de boas práticas, um esquema de avaliação da conformidade ou uma ferramenta que a gente possa conseguir garantir o cumprimento dos requisitos de qualidade para a castanha, tá, significa um processo de melhoria, né, da infraestrutura agroindustrial e laboratorial da nossa cadeia, desenvolver a capacidade para esses atores e que deve reconhecer, evidentemente, os desafios produtivos, logísticos e comerciais da Amazônia, ou seja, que seja um padrão ou um protocolo não excludente, que possa ser um protocolo que possa envolver todos os produtores e que, eventualmente, isso possa ser representado por um selo ou certificado. Essa é uma discussão que não quer criar nada novo, é uma discussão que quer organizar todo um acúmulo brasileiro que já existe, principalmente por conta da Embrapa, do Ministério da Agricultura e das usinas, do setor privado, de como é que a gente consegue criar um protocolo brasileiro e, associado a isso, promover melhor a castanha, melhorar a castanha, a imagem da castanha nos mercados consumidores. Desculpem um pouco a velocidade, a quantidade de tema que foi abordado, mas a apresentação fica à disposição dos organizadores para os participantes e eu fico aqui à disposição também para dúvidas. Obrigado. Obrigado. Alô, alô, todos me ouvindo? Alô, eu acho que o Lucas pode ter tido algum problema lá de internet. eu acho que a gente poderia dar continuidade, né? Agora seria o próximo palestrante, né? Que o Lucas anunciou, que seria o Jório. Eu acho que ele poderia entrar e fazer a apresentação dele, que o Lucas já já falou, né? Já fez a apresentação do currículo. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Na verdade, eu não tenho uma apresentação. Primeiro, quero dar um bom dia a todos que estão aqui participando. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aprendendo muito, como sempre. E também a todos que nos estão assistindo. É uma oportunidade única e também quero pedir desculpas em nome do secretário Petrúcio Magalhães, que é quem deveria estar aqui hoje, mas por um problema de conflito de agenda de última hora com o governador do estado, em função da visita do presidente da república ao nosso estado na semana passada, fez com que ele não pudesse estar presente e eu tive a oportunidade de estar participando, o que foi muito bom para mim. Então, basicamente, o que eu queria comentar com vocês é para ratificar tudo que já foi colocado aqui pela doutora Lúcia e pelo André. André tem feito um trabalho muito importante e a secretaria e as políticas do estado estão muito alinhadas com todo o trabalho que o Observatório da Castanha tem feito. Então, a doutora Tatiana, que é quem está coordenando esse trabalho, está muito em sintonia com os trabalhos que o André falou aqui. Nós, quando assumimos a secretaria e trouxemos a doutora Tatiana, desde o começo, há dois anos e meio atrás, nós temos trabalhado com a dinamização da ciência, tecnologia e inovação e muito, 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 muito com a biotecnologia amazônica, com a bioeconomia amazônica. A gente se focou muito porque entende que esse segmento pode ter uma participação de mais de 10% na formação do PIB, no caso do Amazonas especificamente, em adição a tudo que já se faz aqui, ou seja, seria um, é uma fonte de riqueza para o Estado ainda inexplorada e que nós precisamos mudar e o momento é esse para que a gente consiga gerar valor, gerar riqueza, gerar renda, dar uma condição de vida melhor para aqueles que vivem na floresta, vivem da floresta e cuidando e tendo essas oportunidades e não tendo que se mudar dos lugares onde vivem porque não tem oportunidade. Se eles quiserem mudar no futuro vai ser porque querem, mas não por falta de opção, eles vão poder ter a opção lá. É muito importante isso. O momento é o momento ideal porque todos falam na Amazônia, todos querem a Amazônia preservada mas a primeira coisa para preservar é dar condição de vida a quem vive aqui e isso é o que nós estamos buscando. Criamos um programa que se chama Inova Sociobio que é um programa piloto para fortalecimento dessa cadeia da castanha é um programa que foi feito em parceria com o Ministério da Agricultura e com a Sudam e o que nós buscamos com esse programa é exatamente diminuir essa simetria de informações que já foi falado aqui que acontece ao longo de toda a cadeia otimizar acesso ao crédito que tem várias barreiras para que isso aconteça uma delas é a questão de propriedade da terra que tem sido discussão contínua e que a gente ainda tem muito a fazer para poder resolver e com isso dá a oportunidade de acessar esse crédito incorporar todas as inovações que a gente possa ao longo dessa cadeia de forma que o produto vá caminhando para essa padronização que a gente precisa incluir aí aquisição de equipamento que são importantes para controle da qualidade da castanha ao longo de todo o processo junto com a Sudam nós temos o fortalecimento de dois laboratórios já temos um acordo assinado um na UFAM que a gente quer credenciar junto ao Ministério da Agricultura para certificação da qualidade da castanha especialmente com a questão da flotoxina que a gente tem que mandar para fora como a professora Lúcia falou e que lá para Belém ou para o sul do país é caro é difícil e embora nós sejamos os maiores produtores nós não temos um laboratório certificado aqui é isso que nós queremos fazer e está em em fase de implementação na Universidade Estadual do Amazonas lá em Tefé fortalecer o laboratório de química para fazer essa análise fitossanitária nós temos pessoal capacitado é uma questão apenas de dotar o laboratório das capacidades e gerar os procedimentos de tal forma que eles possam ser acreditados para dar os certificados necessários como eu falei a gente tem uma muito boa articulação tanto com o Observatório da Castanha quanto com a Embrapa tem se falado muito com essas duas organizações a Sudam também tem participado e tem ajudado muito nesse processo e recentemente há poucas semanas atrás já tivemos uma reunião com o pessoal do BID lá de Washington que quer desenvolver alguns processos grandes aqui na Amazônia não só na Amazônia brasileira mas na Amazônia como um todo e esse processo um dos tópicos que a gente falou que gerou mais interesse foi a cadeia da castanha e com ênfase especialmente na colocação no mercado internacional que foi falado aqui nas duas palestras anteriores agora fazendo isso de uma forma muito mais profissional incluindo todo o processo de segurança alimentar questão da embalagem a padronização da qualidade porque a gente sabe que quando compra um produto a gente espera ter aquele produto do mesmo jeito sempre então não pode um dia estar de um jeito um dia estar do outro mesmo que seja um produto natural ele tem que ter um padrão de qualidade como foi mencionado aqui a questão da embalagem é muito importante uma embalagem que seja segura que seja adequada para armazenamento para transporte para apelativa em termos de visuais para quem quer comprar o estabelecimento de uma marca que leve junto a questão da Amazônia da preservação disso tudo a questão do marketing do marketing e logística de comercialização e distribuição para que isso chegue aos mercados onde a gente deseja pelo que a gente entende não é difícil sair talvez de 1% para 2% do mercado mundial é uma questão apenas de organizar um pouco e profissionalizar as ações de forma que a gente possa dar mais renda mais qualidade e também estamos trabalhando no processo onde a gente quer criar uma plataforma para evitar a participação dos atravessadores que são eles que ficam com grosso dinheiro hoje e ao mesmo tempo garantir a quem vende que vai receber e a quem compra que vai receber o dinheiro e a quem compra que vai receber o produto que foi comprado tanto em qualidade quanto em quantidade então todo esse processo está sendo criado e vai ficar à disposição dos produtores dos compradores de tal forma que a gente possa dar uma formalidade nesse processo mas ao mesmo tempo com muito pouca burocracia e com acesso a todos como se a gente fizesse uma bolsa de mercadorias onde a comercialização é fácil você sabe quanto pode receber quanto está custando e ao mesmo tempo tem a garantia de que vendendo vai receber e de quem comprou que vai receber o produto que tem que comprou e não alguma coisa adulterada ou de forma diferente do que foi combinado então a gente precisa resolver esses gargalos para que a gente possa colocar isso especialmente no mercado internacional onde pode gerar mais renda e onde a imagem da Amazônia pode garantir uma participação no mercado muito grande e também o valor ser muito melhor para nós nós precisamos organizar essas cadeias voltar a buscar mercado ganhar confiança dos produtores que foi perdida lá atrás com políticas públicas que não foram cumpridas pelo governo então é muito mais difícil ganhar de volta do que criar a primeira vez isso é um papel que a gente tem trabalhado surgiu e a gente vai ter que enfrentar isso e dar o apoio necessário agora eu entendo que grande parte desse trabalho e aí é uma opinião pessoal sem muito conhecimento mas com a vivência de quem já esteve do outro lado vamos dizer assim de quem compra produtos da floresta que eu trabalhei tanto com com açaí no desenvolvimento de uma cadeia para a Coca-Cola quanto com o Guaraná de quem compra é a participação é da assistência técnica é a empresa privada que vai buscar isso se o mercado é bom quando o governo não atrapalha já está bom demais então a gente tem que ter essa consciência também fazer com que tudo isso seja atrativo para os empresários porque os próprios empresários podem e vão sem a menor sombra de dúvida dar as condições para que essas famílias vivam bem até a colheta e entre as colhetas possam ter uma vida decente e com isso dotar essas áreas de boa assistência técnica para que possa ter uma produção melhor e com isso vai levar as práticas de manejo de todo o processo desde a colheta até a produção porque isso vai gerar valor lá na ponta quando estiver vendendo no mercado final o bem final então eu acho que essa participação da empresa privada vai ser muito importante também já que é para criar o mercado hoje ainda muita coisa é feita de forma amadora e essas propostas todas que foram aqui sem dúvida podem ser implementadas e trazendo empresas como foi mostrado no caso da apresentação feita inicialmente de uma empresa internacional fazendo distribuição fazendo tudo isso rapidamente a gente pode atingir outros mercados obviamente que indo para outros mercados e indo com uma empresa internacional o grande problema que a gente vai ter vai ser além da qualidade de embalagem tudo isso a questão da disponibilidade do produto para que seja colocado no mercado porque cresce rapidamente a gente tem que garantir que a gente vai ter a capacidade de acompanhar esse crescimento ou definir desde cedo que a quantidade a ser vendida vai ser tanto e vai virar um produto de luxo porque só tem uma determinada quantidade então basicamente era isso que eu queria falar foi muito bom ter visto tudo que vocês mostraram é muito importante para o trabalho que a gente está fazendo e dizer que podem contar com o governo do estado do Amazonas no sentido de ir formalizando esse processo e que a gente vai dotar pelo menos o estado do Amazonas de laboratórios necessários para a certificação desses produtos agradeço muito e fico aqui à disposição para contribuir no que eu possa fazer bom dia a todos agradeço ao secretário Jório pela sua participação peço desculpa a todos tive um pequeno probleminha de internet conexão na transição entre as falas do André Machado e do Jório espero que daqui em diante não tenhamos mais esse tipo de problema gostaria agora de chamar para a mesa a Tassiane da Sudam que vai também falar um pouco com a gente e preparar um pouco umas perguntas para a discussão do pessoal da mesa bom dia Tassiane bom dia a todos estão me escutando? sim escutamos deixa eu só colocar aqui rapidinho vocês vão colocar ou eu coloco aqui? a organização vai projetar já? já estou colocando aqui ok conseguem visualizar? tudo certinho? certo então vamos lá bom dia aos meus colegas dessa roda de conversa a todos os palestrantes como fui apresentada inicialmente pelo Lucas eu sou Tassiane Oliveira sou bióloga da Sudam e assim após essa imersão na manhã do dia de hoje na discussão de mercado logo no início e sobre as atividades produtivas sustentáveis para a Amazônia coube a mim trazer um pouco disso dessa discussão da bioeconomia dentro do projeto Amacro inicialmente eu queria pontuar que o projeto Amacro na verdade ele é um projeto e ele não é um projeto da Sudam em si na verdade ele é um projeto inicialmente que partiu de uma necessidade dos governos do estado do Amazonas Acre e Rondônia que formam o acrônimo Amacro e a partir da necessidade observada por esses atores locais instituições foram sendo agregadas digamos assim né e nesse sentido Sudam entrou na discussão assim como Suframa e outras instituições como as federações e mais do que isso né a própria execução digamos assim para dar certo a Amacro a gente precisa de outros atores como é o caso da própria Embrapa que organizou esse evento a partir das demandas que surgiram no desenvolvimento de um diagnóstico da região da Amacro que foram elecadas cadeias prioritárias então a partir desse digamos ranqueamento de cadeias prioritárias chegou-se a conclusão da necessidade de um evento que discutisse o desenvolvimento né tecnológico pesquisa e inovação para essas cadeias justamente então possivelmente durante toda essa semana vocês vão escutar falar bastante do que é a Amacro mas antes de falar efetivamente da Amacro das iniciativas que a Sudam tem para a bioeconomia eu trouxe uma fala bem rápida do que é a Sudam a Sudam ela é uma superintendência vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional que tem como missão promover o desenvolvimento includente e sustentável e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional apesar da gente da nossa base digamos assim ficar em Belém no Pará a nossa área de atuação é sobre toda a Amazônia Legal e para a gente atingir a nossa missão digamos assim para a gente conseguir executar aquilo que a gente planeja lembrando que nós somos um órgão de planejamento nós temos instrumentos de ação tanto financeiro quanto de planejamento em relação aos instrumentos financeiros eu faço uma menção muito rápida aos incentivos fiscais ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte o nosso FNO que é operacionalizado pelo Banco da Amazônia ao nosso Fundo de Desenvolvimento da Amazônia o FDA que é operacionalizado por uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central hoje os projetos em carteira do FDA eles são operacionalizados pelo Banco da Amazônia e pelo Banco do Brasil mas em relação a esses dois fundos apesar da gente de Sudão não operacionalizar as diretrizes e prioridades de ambos os fundos eles são decididos decididos no âmbito do nosso Conselho Deliberativo e além desses instrumentos financeiros a gente tem o nosso plano regional de desenvolvimento da Amazônia o nosso PRDA que é o nosso principal instrumento de planejamento quando eu falo principal instrumento de planejamento o que ocorre todas as nossas iniciativas todas as nossas ações elas são embasadas no PRDA incluindo as diretrizes e prioridades dos fundos bem entrando na temática de bioeconomia propriamente dito o que ocorre em 2018 o então Ministério da Integração hoje o nosso Ministério do Desenvolvimento Regional ele convocou as suas autarquias para discutir agendas que eles chamaram de agendas para o desenvolvimento das macro-regiões então foi convocado Sudã Sudeco o Centro-Oeste e Sudene responsável pelo Nordeste para que a gente pudesse identificar o potencial dessas macro-regiões e que essas esses potenciais eles fossem capazes de aos poucos fazer uma convergência de renda entre as regiões que a gente sabe dessas diferenças que ocorrem entre as regiões então e mais do que isso esse potencial também ele ia colaborar como subsídio para a elaboração do PPA que viria 2020 e 2023 lembrando que essa discussão começou em 2018 então na verdade o que ocorreu foi a identificação de apostas aceleradoras ao processo de desenvolvimento regional é como se fosse uma visão de futuro para cada macro-região e que essa visão de futuro fosse uma aposta estratégica para o desenvolvimento para a gente depois de muitas discussões oficinas que não envolveu apenas as as autarquias vinculadas mas a gente também teve o envolvimento do IPEA Ministério da Economia Ministério Público diversas instituições chegou-se à conclusão de que a nossa aposta estratégica para a região norte seria integração e diversificação produtiva da biodiversidade com agregação de valor é bem verdade que essa digamos aposta estratégica para a gente ela não foi muita novidade principalmente sabendo do potencial que a nossa biodiversidade traz e de como isso ainda efetivamente não saiu do papel como disse o senhor Jório o nosso secretário digamos assim que é agora o momento da bioeconomia no sentido de que várias instituições trouxeram isso como uma estratégia como uma aposta efetivamente e se tratando de Sudão o que ocorreu então em 2018 nós fomos convocados para essa definição dessa estratégia macro regional paralelamente a as discussões dessa agenda a gente também entrou junto com o ministério na discussão do novo decreto da nossa política nacional de desenvolvimento regional em 2019 e em 2019 ainda nós elaboramos o nosso PRDA 2020 e 2023 então assim foi uma confluência de normativos né de internos e externos que começaram a conversar entre si que assim essa é a lógica né de toda instituição mas nem sempre ocorre nesse sentido e essa lógica de conversa entre esses diferentes instrumentos permitiu que a gente emplacasse no PPA 2020 e 2023 uma ação orçamentária específica para fomento a projetos de transformação da biodiversidade aqui eu chamo atenção né bem verdade que a gente sabe de uma realidade orçamentária né de contingenciamento então é uma questão que eu já coloco para a nossa discussão na mesa porque se é uma realidade o que a gente pode fazer para ultrapassar de modo que o nosso trabalho continue e seja da melhor forma possível aqui eu trouxe dois exemplos de como a Sudama normalmente faz a transferência dos seus recursos né é muito comum a gente fazer convênio o secretário até mencionou um convênio nosso com a secretaria com a Sedect do Amazonas para a castanha né e mas também a gente faz o que nós chamamos de termo de execução descentralizadas que é entre instituições federais que aí entra instituições de pesquisa universidade bem e onde entra a macro em tudo isso né a macro como eu falei logo no início da minha apresentação ele é um projeto um projeto que envolve diferentes instituições que partiu né de uma necessidade dos estados do Amazonas do Acre e de Rondônia da necessidade de promoção de desenvolvimento de uma área de uma área no território específica e André como você falou da necessidade de da promoção dos produtos da sociobiodiversidade amazônica nós acreditamos que a macro né até por ela ser numa região delimitada considerando o tamanho da nossa Amazônia né ela pode ser sim um projeto piloto muito positivo no sentido de alavancar essas cadeias e alavancar a bioeconomia propriamente dita ela é um é um projeto que envolve 32 municípios aí do lado direito nós temos um mapa do Brasil maior que a gente consegue ver de modo mais geral a localização e logo mais à esquerda desse mapa menor né a gente consegue ver os 32 municípios localizados no sul do Amazonas leste do Acre e noroeste de Rondônia e por que né por que surgiu esse projeto Amaco na verdade a região né esses 32 municípios eles têm como toda região como toda localidade eles têm um histórico de ocupação com tudo esse histórico né de ocupação do território ele criou uma realidade de pressão sobre a floresta de áreas degradadas e ainda a questão de indicadores sociais que precisam melhorar né então a macro ela vem como um enfrentamento né como uma resposta e com o intuito de ao final melhorar a qualidade de vida das populações que ali vivem e assim e gerar renda e como né como está sendo pensado e onde entra a bioeconomia nessa nesse projeto bem foram definidos dois eixos principais de atuação de intervenção na área da macro um é o desenvolvimento produtivo e o outro infraestrutura econômica e urbana sendo que a bioeconomia ela vem ela vem como digamos uma temática uma das temáticas prioritárias de de atuação efetivamente e a pesquisa o desenvolvimento tecnológico e a inovação como não é um eixo mas uma temática transversal para que esses dois eixos principais eles efetivamente ocorram né e que promovam o desenvolvimento em relação a a bioeconomia na verdade a ideia é potencializar essa vocação com ações multissetoriais que é o que bem o o André falou né a questão de financiamento de crédito a gente sabe que muitas vezes existe o crédito mas o produtor ele não consegue acesso porque ele não tem ele não tem o da terra esqueci o nome ele não tem a terra digamos não é sua né e e sim nós temos grandes problemas de infraestrutura logística que se não for melhorado paralelamente a questão do desenvolvimento da pesquisa do desenvolvimento tecnológico inovação efetivamente é a bioeconomia não vai avançar né então assim na verdade em finalizando já que minha fala seria bem rápida é a macro ela vem como um cinturão né de proteção a floresta mas que ao mesmo tempo vai criar alternativas para a população de modo a gerar renda e melhorar a qualidade de vida então assim a minha fala era mais no sentido de realmente apresentar a macro né que será discutida tanto ao longo dessa semana falar da importância da bioeconomia para o desla digamos assim para o avanço propriamente da macro e da própria região e propor para vocês uma discussão mais geral no sentido de como como a gente consegue pular problemas não é pular problemas né mas a partir de uma realidade constatada a exemplo de um orçamento né contingenciado como que a gente pode efetivamente atuar na região da macro de modo a avançar com essa bioeconomia na região Muito obrigado Tassiane pela sua colaboração sua apresentação todas as participações foram muito boas muito enriquecedoras né nós vamos agora partir para um momento de resposta das perguntas né temos tido bastante participação aí do pessoal no YouTube até agradeço a todos pelas perguntas enviadas temos aí na programação mais ou menos uma hora e dez restante vamos tentar responder todas né eu proponho que a gente comece pelas perguntas que foram direcionadas a equipe da BUM ao Felipe que está aqui conosco na sala fazemos faltaram ainda três perguntas que não conseguimos terminar de responder e aí depois a gente vai passando na sequência as perguntas aí do para a Lúcia para o André Joro e Tassiane ok vou pedir para a organização colocar na tela a pergunta para a gente acompanhar tivemos uma pergunta da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo vamos aguardar aparecer na tela então a pergunta é se eles veem que há possibilidade de se investir na industrialização destes produtos da bioeconomia na Amazônia ou se seria uma estratégia apenas de exportação de produtos não industrializados então é uma pergunta também que vem bastante de encontro com o que foi debatido na mesa redonda eu vou traduzir a pergunta para o nosso colega Felipe Cubels depois eu traduzo então a pergunta então a pergunta se há uma possibilidade de se investir na industrialização desses produtos da bioéconomia na Amazônia ou se seria uma estratégia de exportação de produtos brus não processados para a Europa? Na verdade, todas as possibilidades são envisagáveis. Isso depende dos partenários que temos ao longo da mesa. Se encontrarmos de partenários europeus que querem investir em uma usina ou um outil no Brasil ou na Europa, se encontrarmos um partenário brésiliano da mesma forma que investir no Brasil em um outil ou na Europa, tudo é possível. Hoje, é grande ouverte. E é agora que podemos construir-se juntos. Podemos decidir e construir-se juntos. Então, a resposta do Felipe é que tudo é possível. Vai depender muito dos parceiros que foram encontrados, dos interesses locais. Ele comentou que pode se encontrar, por exemplo, parceiros europeus dispostos a investir em usinas no Brasil ou indústrias brasileiras, empresas brasileiras dispostas a investir nessa industrialização aqui no Brasil, nacionalmente. Então, ele acredita que é possível. São diferentes arranjos. E agora é o momento de sentar e discutir e tentar construir isso de forma conjunta. E, em complémente, Lucas, c'est vrai que produire ao Brasil coitera probablemente menos cher porque, en Europa, ça coûte cher de produire. Par contre, on serait plus loin do mercado, então, on serait peut-être menos rapidamente adaptable. mais il y a un vrai avantage à vendre des choses qui soient valorisées et pas à vendre des produits bruts. Il y a ele complementou dizendo que existe uma grande vantagem de se produzir no Brasil que é um custo de produção menos elevado que na Europa. Então, existe essa vantagem e que existe, de fato, esse potencial de valorização do produto nacionalmente. Não só exportar matéria-prima, matéria bruta, mas trazer a valorização industrial para o território nacional. Ok, obrigado, Felipe. Temos uma outra pergunta. Lucas, será que eu poderia falar rapidamente com respeito a isso? Pode, pode sim, Joron. Esse é o maior desejo nosso, exatamente, essa produção feita aqui no Amazonas, principalmente na Amazônia, por uma questão de aumento do valor agregado e por aproveitar os mais de 50 anos de produção industrial que nós já temos no Distrito Industrial, fazendo a grande diferença que é unir essa capacidade de manufatura ao bioma amazônico, coisa que nós não temos ainda, ou muito pouco. Então, esse é o nosso desejo e a nossa luta diária. Excelente colocação, agradecemos aí a contribuição, inclusive, até deixar aberto a todos, sempre que acharem pertinente, podem ficar à vontade para contribuir, fazer comentários, estamos aqui realmente numa mesa de debate, de discussão. Temos outra pergunta, feita pelo Igor Bahia, dentro dessas oportunidades citadas pelo palestrante de açaí e castanha, qual a importância das indicações geográficas para melhorar a inserção desses produtos no mercado europeu? Então, o problema, é que hoje, a noia do Brasil, por exemplo, para tomar esse exemplo que a muito falado, é muito conhecida, então, falar de uma indicação precisa no Brasil, é muito longe disso, não sei que isso seja a boa abordagem. Par contre, pode-être vir com uma approcha da noia do Brasil, do Brasil, realmente do Brasil, pode-être que lá isso pode ser uma forma de dar um começo de imagens e de coerência e de estratégia ao nível europeu. Se você compreendeu o que eu quero dizer. Então, a resposta do Felipe é que atualmente, a gente falou bastante da castanha do Brasil, então, ele está dando esse exemplo, é um produto ainda muito pouco conhecido, de baixa notoriedade e que existe de fato esse potencial, essa possibilidade de se fazer, de se construir uma comunicação, de se construir uma imagem que é a castanha da Amazônia, a castanha do Brasil, que vem autenticamente do Brasil. Existe esse espaço, essa oportunidade para se valorizar o produto através dessa apelação geográfica, através dessa da imagem do Brasil. Em complemento, Lucas, eu gostaria de dar o exemplo dessa sociedade que a gente conhecida na França, que conhecia, distribui de nois, e que dizia que a nois do Brasil é um joio, mas é ainda pouco conhecida, então, ela tem um potencial, a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode fazer de nois, a gente pode fazer de lhe, a gente pode fazer de la pola, a gente pode fazer uma verdadeira richesse, mas que ele não é ainda exploita, malheureusement, e do selenium, que ele não é ainda exploita na Europa. Ok. Em complemento, ele falou de um parceiro que eles encontraram na Europa, discutiram, e que classificou a castanha do Brasil como uma verdadeira joia, como um produto excelente, mas muito pouco explorado, muito pouco conhecido, então, de fato, existe aí esse potencial, essa possibilidade de valorizar mais esse produto e trabalhar mais a imagem e a notoriedade desse produto. Vamos passar para a próxima pergunta do Rafael Moisés, ele pergunta se as polpas de frutas da Amazônia teriam facilidade de penetração no mercado europeu. En fait, ça vai dependre, l'açaí, ele é déjà um pouco conhecido nas pulpas de frutos, então, l'açaí, ele já tem um pouco de notoriedade e as pessoas sabem que é um produto extremamente rico, plein de antioxidantes. Os outros, ele vai precisar explorar o que eles podem aportar e qual é o seu posicionamento qual seria o melhor posicionamento para esses produtos em relação a produtos concorrentes, produtos alternativos. Então, assim, existe a possibilidade, mas é necessário identificar o melhor posicionamento para cada um dos produtos. bom, vamos passar, então, as próximas perguntas, não sei se alguém da mesa quer fazer algum comentário, quer fazer alguma contribuição em cima dessas perguntas, desses temas, senão a gente passa para as perguntas direcionadas à Lúcia. bom, temos então uma pergunta aí da Nathalie para a Lúcia, perguntando se a castanha, se ela vem principalmente no extrativismo, quais são as boas práticas já identificadas pelo MAPA e pela Embrapa? Oi, Nathalie. Na realidade, já tem vários estudos feitos sobre boas práticas para a sustentabilidade da atividade, na parte ecológica, isso, de fato, os estudos mostram que a forma tradicional que é feita essa coleta, ela não afeta a manutenção dos castanhais ao longo do tempo, mas, mesmo assim, existem algumas práticas que se devem ter, né, e algumas práticas até para melhorar a produção, para você melhorar a condição do castanhal, como, por exemplo, o corte de cipós, o mapeamento das castanheiras. Indo na parte já de qualidade, tem também as diretrizes de como você selecionar, como você não colocar castanha quebrada, castanha xoxa dentro do saco, por exemplo, se a castanha é lavada, que muitas regiões da Amazônia lava a castanha ali nos rios, quando a gente lava, melhora até a qualidade, porque as castanhas xoxas, as podes, elas boiam e você consegue fazer uma seleção muito mais efetiva, só que aí traz o problema de você ter que secar depois da lavagem, porque tradicionalmente muitos povos lavam e já ensacam e deixam lá esperando, aguardando o comprador, o atravessador, principalmente, vir buscar. Essa prática hemofa, apodrece, estraga, potencializa a contaminação que leva à aflatoxina nas outras etapas da cadeia. Então tem todo esse trabalho de explicar de como se deve lavar, secar, selecionar, quanto tempo, como que deve ser essa prática de coletar e deixar guardado, armazenado ou não. Então são esses tipos de práticas que a gente chama das boas práticas. Ok, agradecemos a resposta. Temos uma outra pergunta, também da Nathalie. Como é essa dinâmica com os trativistas, se eles participam da construção dessas boas práticas? Sim, tem muitos estudos que vieram de práticas junto com eles, mesmo porque o extrativista ele sabe como fazer um bom produto. O que aconteceu foi que ao longo do tempo dessa cadeia isso não foi valorizado. E, assim, a gente nem entende muito, mas a cadeia da castanha ela está muito ainda naquele extrativismo vamos dizer de séculos atrás. Então não houve valorização nenhuma. Muitas vezes os compradores eles não estão comprometidos com a qualidade do produto, comprometidos porque não está muito perto ali da indústria e do consumidor. Como eu falei que tem várias etapas de atravessadores, isso não chega lá para o produtor. Então o comprador ele fala não, me dá aqui de qualquer jeito. até porque diminui o preço, você desvaloriza o produto. Aí esse intermediário ele passa para um outro intermediário que às vezes faz umas boas, faz essa boa prática e já agrega um certo valor. Que aí vai para os armazéns e assim vai para frente, mas quando o primeiro atravessador lá ele desvaloriza o produto, ele até, ele quer, ele pede um produto de má qualidade. Então isso acontece em muitos lugares na Amazônia. Então eles, os extrativistas, eles nos trouxeram muitas práticas que podem ser feitas para melhorar a qualidade. E além disso a pesquisa foi fazendo testes também de temperatura, de umidade, de contaminação por fungos, bactérias, né? Mas essa pesquisa ela sempre foi feita de forma participativa. O que acontece hoje é que a maioria ou grande parte dos extrativistas não aplicam boas práticas ou por falta de infraestrutura, falta mesmo de recursos para poder fazer ou às vezes até tem algum apoio, alguma cooperativa ali que vai, que dá treinamento, que até propicia ali um armazém, um lavador, um secador, mas o preço ele não vem acompanhando isso. e aí se a gente for falar em sustentabilidade a gente tem que lembrar do tripé, né? Que é aquele tripé lá inicial que hoje até já aumentou, mas a gente tem que pensar no econômico, no social e no ecológico. E aí o econômico não acompanha porque você faz todas as boas práticas, com isso tem custo e na hora de vender o preço é o mesmo de uma castanha que veio de boa prática e uma castanha sem as boas práticas. Ok, agradecemos a resposta. Tem mais uma pergunta feita pela Dandara. Eu acho que é para você, Lúcia, você falou um pouco ali da questão, mostrou aquele gráfico de produção e preço e a Dandara pergunta qual que é a resposta do mercado quando se tem um volume de produção baixo, suficiente, se o valor do produto ele aumenta ou se ele cai? Se o André quiser me ajudar depois, André pode ajudar que eu não sou economista, né? Mas isso tem a ver com a lei da oferta e a demanda, né? Lógico que a área da Amazônia é muito grande. O que a gente vê na natureza é que tem anos de baixa produção, anos de alta, mas isso há uma alternância dentro das regiões. então, por exemplo, numa região pode ser um ano de baixo, mas na outra região foi um ano bom, então compensa um pouco, mas no geral também existe algumas tendências que a gente vê, muitas vezes, a gente não consegue prever safra numa boa condição, né? Então, os extrativistas eles preveem, eles sabem se vai ser um ano bom, um ano ruim lá na floresta. só que isso impacta muitas vezes no mercado com a questão dos estoques. Então, como a produção da castanha ela é anual, um ano de alta produção ele vai trazer um estoque ali para as indústrias que até coletar essa castanha chegar, ser processada, no próximo ano você tem um bom estoque ainda da safra anterior. E aí, quando vem a nova safra, se for alto de novo, aí o preço cai. porque as indústrias, os armazéns, as usinas que a gente fala que são as indústrias que estão ali descascando, processando, elas ainda têm estoque no seu armazém. E aí, se, aí vem um ano de baixa, se o estoque baixou também e a floresta baixou, aí o preço aumenta. Foi o que aconteceu em 2017. O preço foi lá em cima porque não tinha castanha. Não adianta, você pode falar assim, ah, não, eu estou pagando aqui mil reais uma lata. Pode pagar, porque não tem. Só que aí vem, né, esse preço vai aumentando, 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 isso reflete no consumidor final, que foi o que aconteceu e hoje a gente está recuperando agora, em 2021, que o mercado, para o produtor, o preço está sendo recuperado agora, um efeito lá de 2017. porque teve uma baixa produção em 2017, 2018 teve uma alta produção, uma super alta produção e o mercado tinha dado uma freada porque os preços estavam em cima, não tinha, não teve castanha também, então muitas indústrias pararam contratos, ficaram com medo, né, é uma questão ambiental, será que o ano que vem não vai ter? Então, eu não vou fazer contrato, não vou querer comprar. É um pouco isso, não sei se o André quer complementar. Lucas, não, eu acho que é perfeita a resposta da Lúcia e é isso, nós estamos falando de um produto com muitos produtores, muitos compradores, então é lei de oferta e demanda, toda safra, eu acho que tem a ver com produção, com estoque, como a doutora Lúcia colocou, os estoques podem influenciar, evidentemente, e claro que, eu acho que tem uma particularidade da cadeia da castanha que diferencia de outros de concorrência quase perfeita, também como agricultura, que é, em alguns casos, preço, em alguns casos, no nível micro, o preço pode não seguir um pouco essa lei de oferta e demanda por conta de uma simetria de informações, eu acho que isso é importante dizer, ou seja, não há muitas referências sobre preço, sobre cotação, para que os agentes de mercado possam se balizar, se basear, então em alguns casos pode haver um certo descompasso, mas em geral é lei de oferta e demanda, evidentemente. Ok, muito obrigado aí pela contribuição, temos uma última pergunta, que eu acho que para a Lúcia, feita pela Maria Silvia, uma pergunta muito interessante em relação à organização das comunidades, né, ela pergunta com relação à governança de um produto extrativista como a castanha, quais os arranjos de coleta têm tido maiores resultados para a comunidade? Eu convido a Maria a assistir amanhã o workshop de castanha, que eu acho que ela vai ter um pouquinho amanhã de manhã também, nesse evento, um pouquinho mais de informações sobre isso, mas realmente esse é um grande gargalo, né, como colocado, como um produto extrativista, um produto secular, né, que a gente vê que isso, desde que a Amazônia foi descoberta, foi começada a ser colonizada, a castanha já era explorada, né, comercializada ou não, mas já era explorada e já era um produto de valor. Com o declínio da borracha, né, após a Segunda Guerra Mundial, a castanha começou a despontar, só que isso tinha os patrões, né, que se fala. Então, a castanha, ela ainda vem muito, a gente vê resquício muito dessa época do patronado, ali onde tinha o dono da terra e as pessoas que eram seringueiros, que passaram a ser castanheiros, mas que eles tinham uma relação ali com o seu patrão de aviamento, né, e isso a gente ainda vê alguns resquícios disso, no extrativismo da castanha. Então, o que se tem feito, já tem várias iniciativas, temos várias ONGs trabalhando o desenvolvimento, trabalhando a gestão desses povos, dessas comunidades, e a gente vê resultados excelentes quando o grupo ali, a comunidade, ela começa a trabalhar em conjunto, né, juntando a sua produção, buscando um comprador, buscando uma negociação, mas isso eu considero, né, opinião minha, ainda muito incipiente, a grande maioria é cada um por si, vendendo de pouquinha quantidade, a sua quantidade, no mercado ali para atravessador, então, falta muito essa organização. E os produtores, eles têm medo um pouco dessa organização, por quê? O que a gente vê é uma flutuação de preço muito grande durante a safra. Então, se você tem uma cooperativa, se você tem uma associação ali se organizando, fazendo um contrato, e aí, por exemplo, se fala em lata, né, a medida mais tradicional é a lata de castanho. Então, se a lata está custando, sei lá, 40 reais, o atravessador vem e oferece 41 reais com dinheiro na mão. E isso quebra toda essa organização de quando as pessoas vão buscar um contrato, que aí você tem um contrato prévio, se você já fechou por 40 reais, está fechado, você tem que entregar aquela produção, né, e o dinheiro ele vem depois, então você fecha o contrato, vai fazer a sua coleta, então falta capital de giro, que é principal, né, porque os produtores acabam que, eles não têm, muitos deles vendem para o atravessador antes até de ir buscar na floresta. Então, ele recebe o dinheiro e depois ele vai fazer a coleta. então isso tudo atrapalha, inviabiliza, tem sido, assim, um processo mesmo, mas nós temos exemplos, né, principalmente de 2017 para cá, de que comunidades organizadas conseguiram se manter, não tiveram um baque tão grande quanto aqueles que não estavam organizados. Então, quando está tudo bem, quando o mercado está ótimo, o preço está bom, para eles é vantagem não ser organizado, mas as experiências têm mostrado que em anos de dificuldade, em anos que o preço caiu muito, quem estava organizado conseguiu um preço melhor, conseguiu o mercado ali garantido, uma qualidade, então, isso tem vindo muito com a experiência, com o dia a dia, com os casos contados e eu acredito que a gente tem avançado nisso na Amazônia como um todo. Ok, muito obrigado, Lúcia, pelas respostas. Vamos passar agora para as perguntas que foram direcionadas para o André, vamos passar para essas perguntas. A primeira dela que será projetada aí na tela é da Educomunicação na Amazônia em relação à falta de articulação e comunicação que o André comentou na apresentação, qual seria a principal recomendação? Ok, Lucas, olha, existe um conceito um pouco difícil num ambiente para qualquer cadeia de valor, num ambiente de concorrência, que é um conceito de agenda coletiva, que eu acho que já é um conceito difícil para determinadas cadeias mais maduras, da própria agricultura, por exemplo, então para cadeias como essa do extrativismo, baseadas no extrativismo, que tem um histórico muito grande de individualismo, de concorrência, oportunismo, assimetria de informação, então é um pouco mais difícil, mas eu acho que o segredo para resolver a falta de articulação e comunicação é em determinados momentos você ter um esforço de cooperação entre os atores da cadeia numa espécie de estratégia pré-competitiva para tirar o chapéu da empresa individual ou da organização individual e discutir o setor, discutir a cadeia, as formas que todos juntos podem cooperar, então eu acho que a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, eu queria destacar aqui o trabalho incrível que eles têm feito, queria fazer esse reconhecimento ao nosso colega Lau Camargo, a equipe dele, o Maurílio, o Patrício, feito um trabalho muito legal de incentivar isso, tentar mudar uma cultura e algumas usinas e cooperativas e associações individuais também têm feito isso e ajudando nesse diálogo de como é que a cadeia pode junto resolver uma série de desafios em relação à comunicação também perfeito, a comunicação entre os próprios atores da cadeia e uma comunicação para o mercado também, acho que é um ponto fundamental, essa história de que o consumidor conhece pouco a castanha da Amazônia, provavelmente uma das soluções é o setor de forma coletiva também trabalhar para que ela seja mais conhecida. Ok, agradecemos aí a sua resposta. Filipe, quer... Qual é que é um comentário sobre o exemplo de Ocean Spray? Ocean Spray, a primeira coisa que eles fizeram é de se rassemblar e, em fato, hoje, são 700 productores que eles fizeram em uma única cooperação e, em fato, isso pode tomar mais mais a plusieurs não vai mais mais a única mais é um ponto fundamental que isso permitiu de estabilir uma patronização da qualidade e, em fato, tem de benefícios e, em fato, tem de verdade e, em fato, e, quando Ocean Spray decidiu de fazer uma única marca, eram 700 productores que decidiram fazer uma marca e, em fato, nós somos mais fortes e, em fato, o mais chão dividido por 700 que, em fato, é um pouco longo. Ok, o Felipe fez um comentário em cima disso lembrando aí do caso de negócios que eles apresentaram da empresa Ocean Spray que, justamente, a primeira coisa que eles fizeram foi se reunir, foi trabalhar em conjunto para criar uma marca, padronizar um produto, criar uma valorização. Então, vai muito de encontro a resposta do André Machado que é justamente essa organização setorial, a organização dos atores para fortalecer. Juntos, somos mais fortes. Essa é a mensagem. Temos outra pergunta para o André do Rivadalvi. Ele pergunta se o André considera a governança da cadeia de valor da castanha difusa e insatisfatória e o que é trabalhado a nível de comunidade e como isso pode ser feito. Olha, eu não sei, não saberia dizer se é difuso e insatisfatório, mas eu acho que tem a ver um pouco com a pergunta e a resposta que a doutora Lúcia fez agora anteriormente. Eu acho que no nível da comunidade está demonstrado que, sim, a organização coletiva é um fator importante. A gente mostrou que, apesar da dificuldade de estatística da cadeia, nós estamos falando aí de aproximadamente 60 mil famílias, a maioria delas organizadas em mais de 100 empreendimentos, organizações comunitárias, vamos dizer assim. Então, de certa forma, já existe uma tendência de organização coletiva. Agora, a gente precisa entender também que são diferentes, não existe uma solução milagrosa ou uma bala de prata de formas de governança e organização comunitária. Se você for olhar a Amazônia, ela também tem experiências muito heterogêneas em diferentes partes da Amazônia. Nós estamos falando da maioria dessas organizações são associações que provavelmente foram criadas não por objetivo final de comercialização de um produto, mas para uma série de outros fatores, para acessar projetos, para se organizar para outras tarefas da comunidade. Temos também cooperativas e, nesse caso, elas são até mais apropriadas para comercialização e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, são mais complexas em termos de gestão e de governança. Então, acho que existem diferentes formas das comunidades se organizarem. Eu acho que tem um avanço muito grande nisso. Nós temos boas e importantes organizações econômicas comunitárias hoje na Amazônia, algumas delas, inclusive, que conseguem já acessar mercados mais sofisticados de forma direta, ou seja, estão exportando sem nenhuma trader ou uma empresa intermediária, e existem, claro, acho que na grande parte delas, grandes fragilidades tecnológicas, gerenciais. Então, eu diria que a governança no nível das comunidades não diria que é insatisfatório, mas ela ainda é frágil, eu acho que é um ponto de atenção que a cadeia precisa ter e acho também, e esse é um objetivo do Observatório da Castanha da Amazônia, que as organizações comunitárias deveriam se unir, aí, fazendo referência à resposta anterior de, vamos dizer assim, de agenda coletiva, assim como a indústria se uniu e criou a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, eu acho que é importante você ter cada vez mais um grupo forte de empreendimentos comunitários, de organizações comunitárias que possam se reunir, trocar informações de preço, de qualidade, de boas práticas, de soluções de mercado, para que elas possam crescer juntas. Então, eu acho que existe um primeiro nível de desafio, que é a própria organização na comunidade, em torno de associações, cooperativas, ou sociedades empresariais, também, depende de cada caso, mas também um segundo nível em que essas próprias organizações se juntam em instituições mais coletivas e para discutir questões mais estratégicas setoriais. O Observatório da Castanha da Amazônia tem esse objetivo, de fortalecer um coletivo de empreendimentos comunitários. Hoje, a gente tem praticamente quase 40 organizações econômicas reunidas em torno do Observatório da Castanha da Amazônia, e já com um avanço muito grande, que é discutindo regularmente preço e informações de safra. Isso, acho que já é um avanço muito importante para esse assunto de melhorar a governança no nível das comunidades. Lucas, eu queria fazer um comentário também nesse aspecto da fala, da resposta do André, que é também os desafios que a gente tem, a gente está de olho e vem aprendendo, com questão de legislação, de como que funciona essa cadeia, porque ela não está no nível de outros produtos, vamos dizer assim. Então, como o André falou, a maioria das comunidades estão organizadas em associação, que o objetivo final não é comercialização. E aí a gente esbarra numa questão de nota fiscal, por exemplo, a associação não pode emitir nota fiscal, apesar de que pode, porque em Rondônia a gente fez um trabalho de uns dois anos de articulação, de discussão, e em Rondônia hoje as associações podem emitir nota fiscal e fazer a venda do produto. Então, assim, só queria trazer essa questão que o desafio, às vezes, é muito maior do que a gente pensa, porque a gente vai com alguns padrões, ou algumas situações de outras cadeias, e a gente vai esbarrando em coisa muito básica. Então, às vezes, a gente chega com uma solução, uma possível solução, e aí esbarra numa coisa de legislação, de norma, questão até mesmo de selo de qualidade, de Anvisa, de você tem que ter tudo isso. E para você implementar isso no nível do extrativismo, a gente ainda tem um caminho aí. Mas nós estamos caminhando, avançando, temos boas experiências já, então, a gente não vai desistir, né, André? Tá certo, não desistam, não. O que a gente tem visto aí, com a contribuição de vocês, é que o fortalecimento dessas cadeias de bioeconomia, a gente tem falado bastante da castanha, mas acho que se aplica também às outras cadeias, passa muito pela organização, pelo fortalecimento, pela organização dessas cadeias. Apesar de, como a Lucia colocou, existirem aí diversas dificuldades, certamente muitos obstáculos a serem vencidos, mas continuar trabalhando para superá-los. temos aí mais uma pergunta destinada ao André, do Igor Bahia, que também já fez uma pergunta sobre indicação geográfica, ele volta a perguntar, pensando, então, na cadeia da castanha, se fomentar o uso dos registros de marcas coletivas e ou indicação geográfica, se, na opinião do André, pode ser uma estratégia interessante para fortalecer a cadeia produtiva da castanha? Olha, uma boa pergunta, Lucas, e eu acho o seguinte, eu acho que toda estratégia de diferenciação do produto, ela é válida, ela é importante, só que ela tem que estar muito atenta a se ela é aceita ou é valorizada no mercado, tá, então, eu diria que, assim, os dois instrumentos, os dois, vamos dizer assim, os dois instrumentos que foram colocados, que marcas coletivas e indicação geográfica, são muito interessantes, são muito importantes, são diferentes, evidentemente, tratam de coisas diferentes, mas eu diria que hoje, o princípio, eu diria que talvez sejam etapas um pouco mais para frente, porque, onde que eu quero chegar? Hoje, qual que é o desafio da castanha da Amazônia? Ela se posicionar, eu acho que o primeiro desafio, ela se posicionar em relação a outras nuts. Então, vamos tratar primeiro de indicação geográfica, o conceito de indicação geográfica que a gente conhece no Brasil, que destaca uma determinada região, não me parece, tá, é uma opinião aí pessoal, não me parece que é um atributo hoje desejado por um consumidor lá fora, ou seja, para ele, o que importa é sim, talvez no nível nacional, se a castanha é do Brasil, da Bolívia ou do Peru. Agora, se a castanha é do sul do Amazonas ou é do, de Roraima, evidentemente que pode haver diferenças, a gente sabe disso, enfim, por teor nutricional ou por tamanho e tudo mais, mas me parece que nós estamos numa etapa ainda anterior de promover a castanha da Amazônia, falar da Amazônia e talvez até diferenciar por país. Aí sim, olha, essa é a castanha brasileira, essa é a castanha boliviana, essa é uma impressão que eu tenho, tá, e acho até que antes de falar em castanha brasileira e castanha boliviana ou peruana, acho até dialogando aí com o conceito de agenda setorial, que deveria haver uma estratégia pan-amazônica de promoção comercial da castanha da Amazônia, porque antes da gente competir Brasil, Peru e Bolívia, a gente tem que competir com as outras nuts, a gente tem 1% de mercado. Então, eu acho que tem uma caminhada anterior a uma indicação geográfica, eu acho que você discutir castanha do sul da Amazonas ou do Acre ou de Rondônia é um nível territorial importante, mas que, acho que a gente pode pensar nisso no futuro, quando a castanha da Amazônia tiver uma posição interessante em outros países e aí sim você começa a discutir uma certa, um certo destaque por território ou uma questão jurisdicional, vamos dizer assim. Então, essa é uma opinião sobre a indicação geográfica, ela tem uma dinâmica diferente, por exemplo, de um queijo da canastra ou de um outro produto em que faz sentido, sim, você ter essa coisa do terroir, do território. Em relação à marca coletiva, eu acho que é um pouco diferente, eu acho que marca coletiva me parece um pouco mais adequado nesse momento, dialogando com a questão das cooperativas e associações, provavelmente pode ser importante você usar uma marca coletiva assim, associado a algum outro instrumento de diferenciação, por exemplo, um selo orgânico ou fair trade, associado a uma marca de um grupo coletivo de agricultores, então se você tem uma cooperativa ou uma associação que já consegue acessar mercados mais sofisticados, talvez seja importante criar essa marca coletiva até por questões internas, porque quando você cria uma marca coletiva, você tem que criar também um instrumento interno de controle para manter um padrão, manter uma qualidade para todos que vão poder usar a marca, então eu acho que a marca coletiva poderia ser um pouco mais interessante nesse sentido, não sei se consegui me explicar bem. Perfeito, interessante, inclusive, que a sua resposta, ela concorda muito com a resposta que o Felipe trouxe, a mesma pergunta, que essa questão de indicação geográfica, ela pode ser interessante, mas é uma etapa mais à frente. E aproveitando o gancho, André, você falou um pouco do mercado pan-amazônico, de Bolívia, de Peru, tem uma outra pergunta aqui que foi feita para você que está dentro desse tema também. Feita pelo Leonardo Baldissera, ele coloca que a Bolívia exporta oito vezes mais que o Brasil, apesar de produzir menos, com castanhas evadidas daqui e não tributadas. E aí, que ações poderiam ser tomadas ao ganho de mercado internacional? Bom, são boas perguntas, que nem sempre a gente tem as respostas, mas eu acho o seguinte, o Leonardo e colegas, é importante também lembrar que o Brasil tem um mercado consumidor muito forte, então, boa parte da nossa castanha, ela é direcionada para o nosso mercado nacional, que muitas vezes paga melhor, é um mercado bom também. Então, provavelmente a Bolívia não tem esse mercado interno tão grande e por ter e eu acho que tem dois fatores na Bolívia, ela não tem um mercado interno igual do Brasil e tem um potencial produtivo de castanha da Amazônia muito forte, então é natural que nos últimos anos a Bolívia tenha se voltado para o mercado externo, que ela precisa vender sua castanha e eu acho que isso explica um pouco o fato dela ter apostado mais na cadeia em termos de, provavelmente, modernização, tecnologia, promoção comercial, relações bilaterais com os países compradores, provavelmente também se envolveu uma série de projetos de cooperação técnica com a União Europeia, com financiadores, enfim, para estruturar a cadeia nos últimos anos, principalmente em relação à questão da inocuidade, e aí no caso do Brasil, acho que por ter um mercado consumidor muito forte e o Brasil às vezes peca pela sua riqueza, nós temos tantas cadeias, nós temos tantas cadeias de valor, tantos produtos que a gente evidentemente não tem como se debruçar, vamos dizer assim, em torno de uma estratégia nacional para todos eles, então acho que faltou sim para o Brasil uma estratégia de apoio, suporte à cadeia da castanha da Amazônia em termos de investimento, de facilitação de crédito, da questão tributária, tudo aquilo que a gente falou, de inocuidade, que a gente sabe que a nossa castanha é muito boa, mas ainda tem uma imagem ruim lá fora, então acho que falta também um trabalho de relações internacionais, relações comerciais para reverter essa questão, então tem uma série de fatores, agora sobre essa evasão de castanhas informalmente aí na fronteira, aí é uma questão muito delicada, muito difícil, eu não saberia nem dizer como resolver isso, e eu acho que é uma questão importante, inclusive, para ser discutida no âmbito da macro, que é uma região realmente que aborda estados nessa fronteira, mas eu acho que é isso, Lucas, eu acho que falta uma, a gente precisa se espelhar muito no que a Bolívia e o Peru fazem, por eles não terem um mercado interno tão grande e um potencial produtivo muito alto, eles apostaram muito em estratégias e instrumentos de promoção do comércio internacional, o Brasil é craque em fazer isso para outras cadeias, a gente só precisa voltar nossas atenções para a cadeia da Castanha da Amazônia e dialogar melhor com os outros países. Ok, ok. Temos uma última pergunta aí para o André, essa pergunta que está colocada na tela, Miguel Saracá, essa eu acho que pode ser para o Jório, uma pergunta sobre programas públicos, então Jório, se puder responder aí para a gente, como um pequeno produtor pode ser alcançado pelos programas públicos voltados para fomento em bioeconomia? Hoje em dia, um dos maiores problemas que a gente tem para fomentar os pequenos produtores é exatamente a questão da da posse da terra. quando não tem a demonstração da posse da terra, fica muito difícil para o governo formalmente fazer algum tipo de fomento, então esse é um trabalho que está sendo feito, inclusive na região do sul do Amazonas, nós temos uma equipe grande trabalhando lá na questão de titulação e tudo isso para que possa ter essa possibilidade. entretanto, a criação de associações cooperativas, tudo isso facilita muito o acesso, eu acho que a gente tem um campo grande para trabalhar aí, porque essas organizações permitem o acesso ao crédito de uma maneira organizada, formal e de uma maneira mais fácil, que hoje realmente a legislação está muito complicada nesse sentido. Ok, obrigado pela resposta. Lucas, só complementando essa questão da posse da terra, da dificuldade do crédito, uma das ações muito efetivas que a macro se propõe é justamente essa questão de território, das dificuldades do território, dos produtores, de tentar de alguma forma propor ações que permitam esse acesso, porque senão a gente não avança também, então assim, são questões básicas que a gente precisa avançar e é justamente nessas questões que a gente quer atuar também, só complementando. perfeito. Muito obrigado pela resposta, Joro, contribuição da Tassiane, e mais uma vez a gente voltando à questão da organização, interessante como a gente tem visto com essa mesa redonda que a organização é um passo fundamental para essas cadeias. Temos mais uma pergunta do Tadário para o André, um tipo de agência de negócios nacional seria uma estratégia para promover as exportações de castanhas, seus produtos derivados ou mesmo outros produtos regionais? Olha, Lucas e Tadário, a gente tem Apex, o Brasil tem agência de promoção de exportação e que faz um trabalho interessante, evidentemente que, como eu disse, o Brasil tem tantas cadeias produtivas, ainda mais nessa área da bioeconomia, que evidentemente que a Apex não consegue talvez atender a todas elas de forma satisfatória. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos, a própria Apex ela publica regularmente, convido todos a consultarem um mapa de oportunidades de comércio exterior para diferentes produtos e um deles é a castanha da Amazônia, então ela faz relatórios regulares sobre países, principais compradores, nossos principais competidores, essa comparação com Bolívia e Peru, então eu acho que já existe, acho que, então, e concordo que sim, a Apex que já existe seria uma estratégia, a gente talvez dialogar mais e reforçar mais as ações da Apex que já existem, importante reforçar, para a castanha da Amazônia eu acho que é importante, sim, claro. André, se me permite, complementar o Jória, a Apex, sem dúvida, é o caminho mais indicado nesse momento, agora, a participação desse setor em feiras internacionais também é bastante importante, então, a gente tem que ter, por isso que é importante a padronização e a garantia da segurança alimentar, para que a gente possa estar nessas feiras com um produto de qualidade e consistente. Agora mesmo, nós vamos ter a feira de Dubai, a Apex está promovendo um stand maravilhoso da Amazônia lá e a Suframa está convidando o pessoal a participar dessa feira, exibir seus produtos. Quantos produtores de castanha, o que é que o Brasil, como associação de produtores de nozes, castanha, etc., está participando nisso, o que é que a gente pode fazer para apresentar o produto lá? A gente tem produto para apresentar no padrão desejado pelo mercado internacional, então, tem um deverzinho de casa também para a gente fazer para estar presente nesse mercado, tem que ter o que entregar também. Perfeita a colocação, temos também umas perguntas para a Tassiane, vamos colocar na tela, então, do Rivadalve, em relação ao estudo que demonstrou, Tassiane, na sua apresentação, qual foi a metodologia utilizada para a elaboração, se vocês têm algum documento publicado que pode ser acessado, se a Embrapa foi convidada para participar de alguma forma. Tá, então vamos lá, o documento, ele está sendo construído, na verdade, por Sudã e Suframa, mas ele é um documento, apesar de estar sendo construído pela gente, a partir de demandas que vieram dos estados que vão compor a macro, e a partir de discussões internas que já estão, que já estavam sendo discutidas, até mesmo antes da gente entrar nesse processo, então, ele está sendo consumido, consumido, desculpa, construindo com esses diferentes atores. A Embrapa, ela faz parte das discussões da própria construção da macro, né, a definição, por exemplo, dessas cadeias, digamos, prioritárias, a gente teve muita ajuda, não só da Embrapa Rondônia, mas das outras unidades da Embrapa nos estados do Acre e do Amazonas, então, assim, realmente está sendo um documento construído em conjunto. Ele está em iminência de ser publicado, né, apesar dele já estar na iminência de ser publicado, já tem alterações a ser feitas no documento, a partir das demandas que vão surgindo, e da necessidade, mas a verdade é que a gente precisava, a partir de um recorte do território, planejar ações para aquela área já delimitada, né, então, assim, em relação ainda à Embrapa, nós elaboramos formulários de pesquisa, nós tivemos resposta da Embrapa, inclusive, enviaram para a gente um documento muito interessante do banco de projetos que tem da Embrapa para a Amazônia, então, assim, a conversa ela está fluindo muito bem entre os diferentes atores, incluindo a Embrapa. Ok, agradecemos aí a resposta, temos uma outra pergunta para você, Tassiane, vou colocar aí na tela, pergunta feita pela Karina Buriti, em relação justamente a essa construção da Amacro, se for considerar a bioeconomia, acho que aí como algo estratégico, se irá incluir em sua delimitação geográfica o Vale do Baporé, coisa que a Karina coloca aí, que é a maior área de florestas estratégica para o estado de Rondônia, então, a pergunta aí é se essa área estaria incluída nessa delimitação geográfica da Amacro. A minha resposta anterior acho que vai até ajudar com essa resposta, na verdade, assim, o que a gente precisava era de uma delimitação para construir um documento para fazer um planejamento. Como esse planejamento está sendo construído com múltiplos atores, que é o correto, na verdade, apesar do documento ainda não ter saído, digamos, não ter sido publicado, já tem uma discussão interna entre os estados para que haja uma ampliação dos municípios, e das áreas de atuação efetivamente. então, Karina, isso está em discussão, essa área possivelmente vai ser levantada também, e não está fechada, esse que é o mais importante, né? Ok, muito obrigado aí pelas respostas, pela contribuição. Temos ainda algumas perguntas que foram feitas aqui, sem ser direcionadas para ninguém especificamente, então, acho que todos da mesa podem contribuir, conforme aí puderem responder, vamos colocar na tela. Primeira pergunta, então, seria em relação a fazer um debate, que os participantes da mesa debatessem um pouco sobre a questão de remuneração do produtor extrativista. Foi até colocado ali que o custo de produção é mais baixo, por exemplo, no Brasil que na Europa, para uma industrialização, mas, então, como que a gente pode transformar isso em melhor remuneração, melhores condições de vida, né, para o produtor, para as comunidades, populações que fazem parte aí da cadeia. Posso começar, já que houve um silêncio aí, total? Não, eu acho que é uma questão também super, é uma questão também super difícil, Lucas e o pessoal que perguntou, mas é uma questão central, tá, de discussão na cadeia, é uma, a gente sabe que cadeias de produtos alimentícios, enfim, sejam eles da agricultura, do extrativismo, da pesca, você tem uma série de atores, evidentemente cada um tem seus custos de produção, a gente tem que entender isso também, e existem margens que vão ficando no decorrer da cadeia. Agora, em cadeias desorganizadas, com pouca informação, com um certo, ainda mais na Amazônia, com um certo isolamento, uma pulverização dos produtores, onde é difícil essa coisa da informação, você não tem referência e tudo mais, e com uma grande atuação de intermediários e atravessadores, como é que sabe a cadeia da castanha, de fato, a maior parte dos extrativistas de castanha, muitas vezes, recebe um preço que não é justo, pelo seu trabalho, e que, diga-se de passagem, é um trabalho muito pesado, né, eu acho que essa sensibilização de consumidores em relação à cadeia da castanha, passa por isso também, os próprios consumidores entenderem como que é feita a coleta dessa castanha, os dias que se passam dentro da floresta, muitas vezes, transportando essa castanha em rios, enfim, com uma série de questões de segurança do trabalho, então, quando a gente está falando que a nossa castanha precisa se diferenciar em relação às outras nuts, muitas vezes, o consumidor acha que a nossa castanha é uma castanha plantada, como o amendoim, por exemplo, e a gente precisa mostrar que a nossa castanha, ela tem um trabalho muito penoso, muito perigoso, por parte dessas comunidades da floresta, então, elas merecem receber uma remuneração apropriada, eu vejo como um fator fundamental para isso, eu acho que tem política pública que ajuda nisso, como a PGPMB, o Programa de Garantia de Preço Mínimo no Brasil, ajuda, porque cria um colchão, e acho que é uma sinalização positiva que o governo fez alguns anos atrás de entender isso, apesar da discussão sobre que o preço mínimo, às vezes, está um pouco defasado, enfim, então tem uma discussão sobre isso, mas é uma política existente, tudo mais, mas eu vejo que quem tem o maior poder sobre isso é o consumidor, é o comprador, se o comprador não exige uma castanha sustentável, com boas práticas, e não remunera por isso, então fica muito difícil você também remunerar o produtor, então eu vejo que a solução é um pouco um efeito da prateleira do supermercado para o campo, para a floresta, ou seja, os compradores também têm que valorizar esse produto e pagar um pouco mais, e exigir que essas cadeias sejam cada vez mais transparentes, ou seja, entender onde que as margens estão ficando, quanto que o agricultor está recebendo, acho que é um ponto que eu queria colocar. só para complementar, eu acho que a eliminação do atravessador é o primeiro ponto para que a gente ganhe margem para o produto e isso para se dar passa por organização, pela transparência que o André falou, mas passa também por esse projeto que a gente está trabalhando nele de uma forma muito intensa, que é a criação dessa plataforma onde o produtor vai ter acesso a todas as informações referentes ao seu produto. Isso vai, sem dúvida, permitir a ele saber o quanto vale o produto dele em qualquer lugar que ele esteja. Então, isso vai dar essa visibilidade e para a gente vai ser muito importante no processo de eliminação do atravessador. A divulgação do que é uma coleta de castanha realmente é importante e para isso o governo também pode contribuir e é uma boa ideia que eu trago, eu fico com ela aqui para trabalhar com o meu pessoal. Eu quero fazer uma contribuição também, mas até queria voltar um pouquinho na pergunta da Karina, sobre a região do Vale do Guaporé, ali dentro da região Amacro, foi o que exatamente a Tassiane falou que ainda se está discutindo e eu sei que existe uma discussão para incluir essa área, especialmente pelo lado do estado de Rondônia, de ser a área que tem maior quantidade de florestas preservadas, conservadas ali como unidades de conservação, Então, só para dar uma reforçada. Mas, voltando aí à pergunta do preço, eu só queria fazer um comentário porque realmente é uma questão que a gente precisa do consumidor realmente valorizar mais e existe a PGPM Bill que o André falou que é um programa de governo onde são definidos os preços mínimos para que se o preço de mercado fica abaixo desse preço mínimo existe uma subvenção para ali garantir aquele mínimo. Mas a discussão que a gente tem tido é que para a castanha a metodologia que é feita ela não reflete sendo que a gente tem que considerar no caso da castanha alguns valores que eles não são monetários ali então quando eu faço o custo de produção do milho ou o custo de produção até da mandioca por exemplo que também vem de muitos povos tradicionais mas é um cultivo eu estou colocando ali fatores muito mais fáceis de mensurar na castanha o principal componente é mão de obra e ele é também misturado com outras coisas né então se a gente usa uma metodologia muito tradicional ele está dando ali um custo de produção que ele é inviável ele é abaixo do que se pratica em anos normais ou anos até um pouco ruim então quando a gente teve 2018 que foi 2018, 2019 o preço muito ruim da castanha ele ainda ficou acima do que era o preço mínimo então ninguém consegue acessar essa política então nós estamos discutindo porque é a questão da metodologia a metodologia para calcular esse custo de produção ela precisa envolver outros fatores ou né outros parâmetros ali que é isso que o André falou da particularidade é uma atividade dentro da floresta é uma atividade que conserva a floresta então a gente não sabe calcular isso muito bem mas precisamos aprender e incluir isso para definir qual é o preço mínimo de remuneração então para que essa política ela seja realmente de fato importante e cumpra com o seu papel né e isso que o Jório falou também é muito importante porque a gente precisa organizar a questão do atravessador às vezes ele é indispensável em algumas situações mas não do jeito que é uma cadeia longa às vezes com quatro cinco seis atravessadores isso aí vai diluindo e a gente não conhece essa formação de preço essa relação a gente não conhece não tem transparência na cadeia estou falando principalmente aí da é antes da indústria né antes ali da usina que eu falo então a gente não conhece como que funciona lá na prática e aí fica difícil da gente tomar ações e aí vem o fortalecimento da gente entender melhor e conhecer melhor toda essa articulação e como que isso funciona às vezes tem locais que o atravessador vai ser muito importante porque o produtor não consegue levar a produção dele para a cidade ou para algum local mas esse atravessador ele tem que estar dentro do processo de fortalecimento da cadeia então ele não é um ator bandido vamos dizer assim né ele é um ator importante mas ele tem que estar dentro de um conjunto né Lucas eu queria ajouter um exemplo sobre a questão da remuneração dos produtores em França há uma marca que se lançou com esse posicionamento eles lançaram do leite garantindo um nível de remuneração permanente qual que seja o nível de preço do mercado e essa marca ela a comunicar auprès dos consumidores sobre essa especificidade e eles ont pris 10 ou 15% do mercado em 18 meses então cê é um sujeito que interessa o Felipe fez um comentário interessante em relação a essa questão de remuneração do produtor ele deu o exemplo de uma marca de leite na França né que teve justamente uma proposta de remuneração fixa ao produtor justa e fixa então independente do preço de mercado comunicou isso aos consumidores em 18 meses conseguiram 15% do mercado um market share de 15% então um exemplo de uma marca que fez isso adotou uma estratégia de remuneração justa para o produtor e como sendo um assunto muito sensível aos consumidores franceses e europeus temos ainda alguns minutos para finalizar muitas contribuições no nosso chat no Youtube comentários muito interessantes mais perguntas que tem surgido acho que infelizmente não vamos poder tratar de todas elas tem mais uma que acho que a gente vai colocar inclusive tem uma que o Charles fez perguntando questionando essa questão de como é liminar o atravessador que é um produto destrativista às vezes é difícil o acesso a Lúcia fez um breve comentário sobre isso na sua resposta falou que é também um ator importante em determinadas situações em determinados momentos então também não é o caso de criminalizar esse ator mas é integrar o atravessador esse ator na cadeia como um todo temos mais uma acho que já temos de colocar mais uma pergunta temos mais cinco minutos do Riva Dalvi e ele pergunta como que nós podemos garantir que num plantio de castanheira possa ser utilizado também para colher a madeira além dos frutos colocando que a madeira é também um excelente produto dessa espécie florestal então se alguém da mesa puder contribuir responder em relação a essa questão colocada pelo Riva Dalvi eu vou comentar então essa questão ela é possível apesar de ter uma discussão muito intensa em cima disso de proibir de cortar castanhe mas se parte do princípio que quando um produtor vai fazer um plantio o ideal é que ele registre esse plantio ele informe ali o órgão do seu estado do meio ambiente seja o IMAC seja a SEDAM e ele faça um processo ali de de documentação que ele vai produzir que ele vai plantar e ele tem a intenção de colher a madeira no futuro então por exemplo nós temos o exemplo da da fazenda Aruanã lá em Itacoatiara no Amazonas que é o maior plantio de castanheira que existe eles tem uma área plantada para frutos e uma área plantada para madeira são tecnologias diferentes são técnicas de cultivo diferentes quando eu quero para madeira eu tenho que ter um espaçamento curto adensado para eu favorecer o crescimento da tora quando eu quero produzir fruto eu quero que tenha copa então o que se pode fazer é se plantar adensado para com o tempo e aí você e aí a estratégia eu acho que falta estudos ainda falta pesquisa para isso mas olhando o que a gente tem da engenharia florestal a gente pode pensar em alguma coisa assim é viável fazer desde que acho que a minha recomendação é essa que se faça um credenciamento se faça porque senão você vai ter dificuldade depois para cortar essa madeira porque para cortar eu preciso de autorização se eu tiver tudo documentado eu acho que é fácil pode ser um pouco burocrático mas você consegue a fazenda Aruanã ela já tem essa autorização para cortar a madeira ok obrigado pela resposta estamos chegando aí pessoal ao final da nossa programação agradecemos a participação de todos a interatividade que foi muito boa aí com os participantes com o pessoal do YouTube com comentários com perguntas acredito que tenha sido muito enriquecedor agradeço mais uma vez a participação de todos da mesa contribuições muito interessantes muito enriquecedoras para o debate para o fortalecimento dessas cadeias de bioeconomia em nome da organização também gostaria de mais uma vez pedir desculpas pelo pequeno problema que tivemos com o site plataforma Ivem 3 algumas pessoas tiveram dificuldade de acessar informar que o problema já foi resolvido então para as atividades da tarde dos próximos dias já está solucionada essa questão então podem acessar pelo site plataforma Ivem 3 nós vamos também enviar para todos que se inscreveram a gravação dessa atividade aqueles que perderam porventura alguma parte devido a esse problema técnico e que a presença de todos foi marcada então quem entrou lá na plataforma algumas pessoas perguntaram em relação à presença se estava confirmada ela foi sim confirmada marcada então em relação a isso não houve problemas mais uma vez agradeço a todos e se mais alguém da mesa quiser falar alguma coisa algum agradecimento antes de encerrarmos nós da nossa parte agradecemos a possibilidade de estar aqui colocamos o governo do estado do Amazonas à disposição de todos para contribuir no fomento dessa cadeia e também para desenvolver políticas públicas principalmente e fomento onde for possível então podem me utilizar como ponto de contato para o governo eu vou estar sempre disponível para isso e se for possível eu gostaria de ter acesso a todas as apresentações que foram feitas porque vão ajudar no desenvolvimento dos trabalhos que nós estamos fazendo então bom dia a todos obrigado e fiquem atentos às ações da Amacro é muito importante isso porque a gente está pensando no desenvolvimento sustentável de uma área que é muito importante para o nosso país e que vai se revestir de um modelo de proteção da nossa floresta também bom dia ok muito obrigado e antes de encerrar apenas convidar a todos para a próxima atividade serão às 14 horas horário de Porto Velho e Manaus temos ainda atividades à tarde estão todos convidados eu quero 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 já agradecer todo mundo agradecer nós por ter convidado Boomer porque nós estamos fiel de construir e então dão lhe que construir então de a mesma forma que o que disse o colega lá tudo de c é disponível para você ajudar a construir o objetivo não é de fazer negociação é construir algo que seja solido que seja durable e que faça que isso ameliora a vida da região macro e há de super coisas a fazer se a gente tem a visão foi um pouco longo, Lucas Lucas, vamos ver o Felipe colocou também agradecimento todos que participaram também por ter convidado a Boomer e também reforçando a fala do Jório que também se coloca em posição e que é de fato esse projeto um projeto que faz sonhar um projeto que empolga e todo o interesse de trabalhar em conjunto ok, agradecemos a todos até logo, obrigado, gente até logo, obrigado até logo, obrigado até logo, inclusive